Embaqui nessa viagem Eu acho que marquei o jogo Oi caraca A agonia A luta está na minha voz Rapaziada Boa noite Boa noite Boa noite quem está chegando Bom para quem não me conhece Eu sou o Daniel Entendeu Minha primeira livezinha Espero que gostem Entendeu Para quem não me conhece Sou um jovem adolescente de 16 anos Que meu sonho é ser jogador de Free Fire Tá bom Rapaziada Primeiramente Boa noite para minha querida Estrela Brito Foi a primeira a chegar Meu querido Hércules presente Meu querido Fernando Dawson Quanto tempo Minha querida Christoph Santos Alice Santos E aí Alice Como é que você está Minha querida Oi Johnny Oi Ana Oi Ana Lopes Oi Eduzinho Olha ele Olha lá Eduzinho Fala comigo Wesley Maia A VV Boa noite minha querida VV Boa noite Ana Lopes Boa noite Estela Meu querido Pedro Henrique Benes Cara ele sempre me enrola Esse nome Benesche 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 Alguma coisa assim Boa noite Meu querido Paulo Santos E aí Paulo E aí Hércules Rapaziada Boa noite Christoph Cara 16 de cadeia Eu vou tentar com o cara De quem vai usar Um emoji da Anitta Toda vez que for farpar Oi Ana Boa noite Lucas Rapaziada Sejam todos bem vindos Tá bom mano Obrigado pela presença Primeiramente mano Digita um Quem sentiu saudade De coração mano Alguém sentiu saudade Fala assim Caraca mano Saudade do Dante Ih rapaz Eu tenho que entrar na minha conta Cara teve A Anitta chegou né Cara Teve várias coisinhas novas Né mano O milagre divino Oi Ana Ramalho E aí Ana Ramalho Como é que você está Mano Rapaziada Como é que vocês estão Mano Vocês estão bem Estão tudo certinho Entendeu mano Saudade de vocês também Cara É Não Falaram que eu fiquei rico Mané Queria eu que ficasse rico Mané Mas não fiquei Entendeu O pessoal falando Nossa Para eles fazerem Ficou rico Porra Meu sonho Mané Que meu sonho Cara Eu já quero achar Onde está a Anitta Mané A Anitta está de graça A Anitta está de graça Mano Deixa eu ver aqui Pô Tomara que ela esteja de graça Mano Pô Todo esse jogo Já está falindo mesmo Avisou no grupo Não Ainda não Sentiu não Paulo Caraca Deixa eu ver Cadê mano Isso aqui eu não quero Eu quero ver a Anitta Cara Quero ver onde está a Anitta Caraca Bonita tá Bonita Essas caras Chega E desce Só amanhã Que? Ela não chegou Ué cara A Anitta não chegou ainda Ué mano Eu vi gente usando ela Que isso meu amigo Ela ficou É Pô Só criei nela aqui Que é Que é meio triste Mano Eu não sabia dela Mano Caraca Ela tinha que ter vindo Há mó tempão atrás Mano Que eu ia farpar Porra Mas cadê Cara Eu quero saber Com a habilidade dela Mano Ah Deixa eu ver aqui O espaço extra Para a habilidade especial Dos personagens Pode ser equipado Com qualquer habilidade Na conta E é desbloqueada No momento Eu consigo O personagem Tá Mas onde Eu quero saber O que Anitta tem 28 anos Caraca Que miséria Como assim Sky É uma áudio Eu falei áudio Chegou uma skin dela Cara Deixa eu ver aqui Pelo que eu entendi Aqui mano A roupa especial Deve ser adquirida Separadamente Cara Que história É essa Mano Cara Eu tô perdidinha Aqui no pagode Que história É essa daqui Tipo Ela tem uma skin Especial Ela não tem habilidade Deixa eu ver aqui Ela não tem habilidade Ué Ela não tem habilidade Qual é a lógica Cara Ela não tem habilidade Só dança Mano Tinha que ter a voz Dela no jogo Mano Vai ser muito brabo Mano Codizados Eu tenho 18 21 anos Tá bom né Então tá né Como que vamos Amanhã vamos ver se a gente pega ali Então Mas bizarro cara Bizarro Não tem habilidade Tipo Isso não tem lógica Só vão lançar a skin dela No caso Pode equipar qualquer habilidade ativa nela Ah Ou seja Então ela Ela meio que suga Todas as habilidades Agora dá pra usar Duas passivas Então ela vai ter habilidade passiva Ela vai ter habilidade passiva Caramba mano Então no caso passiva Qual é a passiva Passiva Não No caso duas ativas Ela vai ter duas habilidades ativas Porque passiva sempre foi Era três passiva Uma ativa Não é assim não? Ela é uma personagem neutra A patua tá no Fifa's Oxi Cai com um time de doidão aqui Vai seus pobres Ninguém tem Ninguém tem Ninguém tem calça xilical Olha só Tudo pobre Bande pobre Seus pobres Eles ficaram toxicos Dariel Não for live gravado Mas não sabe Para que não é ver Sabe Não Não deu certo Esquece Esquece Eu não Eu não sinto Essas coisas Não tenho coordenação motora Sua batalha Seu estilo É não binário Cara Eu vi Cara Eu não acho graça Naquela garota Eu tenho um certo Rans com aquela garota Lá É belinho o nome Qual o motivo do sumiço Então cara Eu tava no retiro Eu fiquei no retiro Durante dois meses Eu tava tentando Reativar meu chakra Nem coordenação Nem dicção Cara O bom Cara Sabe qual é o melhor de tudo? É que assim Eu acho que literalmente Ninguém do chat Perguntou Mano Assim Eu acho Bele Belinha Hércules mandou 30 estrelas Eita Obrigado pelas Pelas 30 estrelas Retiro de igreja Não Não É um retiro É um retiro de Lembra aquele retiro hippie? Entendeu? Que tu vai lá Pra praia Que tu fica na praia E tal Não Eu tava nisso Tipo Eu tenho uns amigos hippies E tal Que aí eles falam Pô Adrião Tá muito estressado Nas lives Pô Vamos lá Fazer um retiro Conosco Aí eu falei assim Não mano Vamos lá Aí cheguei lá Mano Praia Comida de graça Entendeu? É A gente ficou lá Entregado Vendo as ondas Fazendo colar Cantando Pô Foi divertido Mano A butinha ainda existe? Pô cara Sei lá Mano Oi Pedro Miguel Que bom pra você Obrigado E você Tem alguma novidade Para me contar Para me contar Mano Retiro espiritual Como foi A Magno Gabaca Boa noite Lá Gravada Vocês me odeiam Cara Vocês me odeiam Fala pra mim Aí tá Dois anos já Pô Vocês me odeiam É isso Ah cara Ah cara E outra coisa E outra coisa Tava preso Porque de história Tava preso Com a tua prima Mas já foi Cara Lembrando Mano Que Gente Eu tenho Uma péssima notícia Para dar Eu posso contar Se querem Que eu conte Eu posso contar Se querem que eu conte Mano Tipo assim Mano Ah tudo bem Não chama Ei Larissa Oi Juan Eu te odeio Porque você sumiu Mas eu voltei Cara Deixa eu agradecer As estrelas aqui Mano Obrigado Hércules Pelas 19 estrelinhas Mas é cara Tipo assim Mano Eu falo Tipo Tá ligado Tipo Tipo Pô Mano Sei lá Tipo Né Mas enfim Mano Mas é cara Bora Se encontra Não 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 Cara Primeiro Tipo assim Rapaziada Vou ser pai É isso Faz parte Fui lá Entendeu No retiro espiritual Espiritual Conheci uma doidona Lá Tá ligado Aí ela falou Que eu tava Com um chakra Muito pesado Que ela precisava Tirar o chakra Pesado E aí não teve jeito Eu te vi Ahn Quem foi o corajoso Vai se lade Cara Naira Andrade Mandou 75 estrelas Boa noite Boa noite Meu querido Pedro Miguel Mandou 10 estrelas 10 retiro Espirocal Obrigado Meu querido Pelas 75 estrelinhas Tá bom Mano Obrigado Pelas 75 estrelinhas Boa noite Seja bem vindo Aí Tá bom Mano Obrigado Pelo carinho É É Aí Pedro Obrigado Pela sua Discrepância Ahn Cara Ela Oh Eita Ela tirou direto Da fonte Cara Vocês falando em fonte Mano Vocês já viram Quanto é que tá O leite Mano Pera que Eu vou começar A ver Caralho Leite Muito caro Tá maluco Ahn Sério Não brinco com o negócio Não Tô brincando Tô brincando Hércules Mandou 10 estrelas Parabéns papai do ano Eu vou até bater na madeira aqui Bater na ardu Que porra Tá maluco Tá arrepreendido No nome de Jesus Leite moleque 7 conto Leite 8 conto 7 reais 7 8 conto Tá maluco Cara Leite tá muito caro Acho que é Ahn Ué E quem foi a corajosa Corajosa Não Surtuda Para ter um mini Dantv Pô mano Para ter um mini Dantv Tem que ser muito Surtuda Filho Tá maluco Imagina o mini Dantv Vou botar Para fazer live No meu lugar Alguém mandou estrelas Aqui mano Parabéns papai do ano Ela tá arrepreendida Brincando Não se brinca não Obrigado É a principalidade Filhos Vem Oi Renata E aí minha querida Renatinha Souza Tudo bem Eita Mira tá Tá bem boa Ahn É porque eu não tenho Uma foto aqui Cara Vocês já me viram Quando eu era pequeno Boa noite Já contou pro chat Que você me engravidou É Abraão Eu te engravidei Abraão É Tenho certeza Que eu te engravidei Ah Nem lembra de mim É claro que eu lembro De você Renata Claro que eu lembro Você Ó Eu posso estar errado Mas Eu acho Que você Renata É a moça Que tem uma loja Que tem uma loja Ou trabalha numa loja Alguma coisa assim De perfume Não é? Ah Ah Olha quem quer falar O Ítalo que tira foto Com a parede Oh Butizinho 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 Morre 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 Poxa Poxa Tentou Depois que vem Sentar pro bairro Vai se Vai se Vai se Vai se Tratar Garota Cara essa música é muito boa Mano meu Deus Pedro Miguel mandou 175 estrelas 175 Esse música é boa Mas o Italo é mais Vai se Tratar Garota Sai da Minha bota Minhas coisas Eita Deixa eu ver aqui Cara Pedro Miguel Obrigado Obrigado Pelas 175 Estrelinhas Boa noite Ô filho Boa noite Minha querida Natália Bernardes Olha quem apareceu Olha ele lembrou Mas é Meio errado Não Mas lembrei Independente O que importa é intenção Vou ver se está ruim Pera aí Peraí Vai pra papamekio não Loucão Vai papamekio não Não Eu posso estar errado Mas eu lembro Viu Viu como é que eu estava certo? Mesmo estando errado Cara Eu nunca minto Eu nunca minto A verdade é que está errada Vai se tratar Garota Você vai ficar na minha cabeça agora Mano Porra Porra Deixa eu ver aqui Mano Isso é BR Anqueada Cara Nem vi se eu botei BR Mano Você tem um péssimo gosto Para música Se liga Eu gosto de todo estilo de música Mas a única música que eu não curto muito É a pagode Tá aprendido É rock Esse dia eu estava escutando Rihanna E aí ela voltou a fazer show Muito brabo Muito brabo Muito brabo Tá ligado Tá ligado Tá ligado Tá ligado Vou mandar minha prima Mia Khalifa atirar seu chakra Eita Pô mano A Mia Khalifa Ela é tua prima Pô vou te falar Eu tenho um certo fetiche por prima cara Eu vou gostar É Mas obrigado Com as 75 estrelinhas Talisson E ela tem quantos anos? Conheça só de Italia não mano MC Marcinho Amor Porque você me trata assim Apenas quero te fazer feliz Você não dá mais bola para mim Porra Braba tá Vai mãos versão pagode Like Muito brabo Moleque Eu tô tão pequenininho na cama Natalia Bernardes mandou 50 estrelas Ainda continua gostoso Olha o braço do homem Moleque Muito forte cara Gostoso Cadê É cara É porque É porque você não tá acostumado Entendeu Porque você não me trata assim Apenas quer Ô porra Agora foi jubileu Coragem Ahn O mais falta A academia do que vai O que você ganha com essas estrelas As estrelas é como se fosse Como é que eu posso explicar Ahn Oi Biel Boa noite meu querido Biel A Jéssica presente aí A Lauren A Jaqueline Gomes Eu esqueci Eu ia cantar uma música pra ela Mas eu esqueci E aí Jaqueline Seja bem-vindo ao chat Ó Mano Quero ver todo mundo digitando aí Roll de 20 Entendeu mano Vamos deixar o Notify também Porque a gente ficou muito tempo Sem fazer live Então Amassem no Notify As 5 reações Tá Opa Boia Amor Porque Você me trata Faz um Olifaz Eu mando que 5 mil estrelas Cara Se eu abrir um Olifaz Vocês vão comprar Hã? Eu abri um Olifaz Vocês compram Mas olha esse posto o que mano É só uma putaria Ou tipo Uma Eita Porque o pai tá focado na academia Não sei se vocês sabem Tá ligado Que o pai tá meio que focado na academia Então Pra vai ficar gostoso Ah Deixa eu ver aqui Obrigado todo mundo Deixou o likezões 5 reações aí Obrigado pelo fortalecimento Aí mano Se tiver até aqui no pé Hércules mandou 30 estrelas Fui BJJJJJ Tá bom É Obrigado pelas estrelinhas Um beijão meu querido Tamo junto tá Cara Olha Tem que contar É resenha Essa live aqui Cara Eu tenho que contar Duas novidades mano Eu tenho que falar Duas coisas pra vocês mano Só que vocês tem que se segurar aí mano Lá Onde vocês estão Se vocês estão deitados No interior O que vocês estiverem fazendo Vocês tem que se segurar aí mano Que eu vou dar Notícias 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 Bombásticas Que vão mudar Vão mudar a vida de vocês Oi gente linda Oi Bárbara Cara Bárbara Isso aqui virou Realmente todo mundo apareceu Né mano Porque tipo assim Para quem não sabe Eu cheguei para um pessoal aí Mandei mensagem Falei Pô É Minha primeira live Esta feira Né Vai fazer o quanto por olho Passou dos 50 Não compra Muito caro Cara Meu olho fãs Vai ser 60 reais Por mês E se você quiser um Aí eu vou botar 20 reais a mais É você pagando 80 reais Eu faço um vídeo ao vivo Com esse cara Tô brincando OnlyFans OnlyFans para os apoiadores É de graça hein Feito eu não tô fazendo nada Aí vim aqui Pô Valeu mano Oi Marcelene Chate Vamos dar bonita para a Marcelene Bonita Marcelene Ele nunca terminou de falar Ah eu esqueci mano Cara É A primeira novidade mano Que Chat De graça ainda tá caro Você digita pulando É Mano A primeira novidade É que Cai pra Eita Quando eu tiver Pelão Toma 60 reais a foto da Pô Tá barato ainda mano É 60 reais Tá barato Até lá O pai vai tacar A barriguinha Sexy Pô Vai tá gostoso Ó Anotem Três meses hein Daqui Sete Novembro Pô vai tá super gostoso Aí cara A novidade Vamos lá A novidade é o seguinte Eu Eu Falei que eu Ia parar de jogar Free Fire E realmente eu vou parar de jogar Free Fire Esse é um fato Hoje Hoje Eu estou jogando Free Fire Por que Eu vou explicar o motivo Essa Essa história de ficar sarada é velha Então cara Porque na vida Olha só Eu vou te falar uma coisa Que você não é pra esquecer Na vida Tudo é um processo Não importa se o processo Tá aí há quase dois anos É um processo Entendeu? Mas tem que entender que a vida não é assim Não é da noite pro dia É processo Uma hora vai chegar Eu vou ficar igual esse boneco aqui Gostoso Inclusive carnaval Vou sair com essa fantasia Calça jerical Tênisinho azul Gostoso Igual esse boneco Boa noite Chico Rapaziada Vamos dar boa noite pra quem tá chegando aí Mano Seu processo Tá longo Quase infinito Tá Daniel falando que vai ficar gostoso Seu falando que eu vou acordar cedo Cara Vocês não confiam em mim mesmo não né Tô bem falando isso desde 2020 Tá mano Só Pedro Miguel mandou 10 estrelas 10 foca em terminar um assunto Daniel Pelo amor da Poliana Xerica Mole Olha a boca Olha a boca aí Tinha live familiar Seu porra Caraca Olha a boca cara Tem Porra Tem gente que assiste televisão O cara Aí porra O cara assistindo lá pra televisão Fica falando Pepeca Mole no bagulho Todo mundo sabe que a Poliana aí É uma porra Inclusive a Poliana mandou bombinha Vocês acham que eu voltei a fazer live Por quê? Todo dia ela mandando bombinha Porra Daniel Volta a fazer live Aí teve um dia que ela parou de mandar Aí porra Ela partiu a pelu Só manda agora se você voltar Cara meu microfone tá ruim Meu microfone tá ruim Cara deixa eu contar a novidade Mano aí eu vou parar de jogar Free Fire É E vou tá jogando GTA mano Infelizmente Ah mas não é possível Pedro Miguel mandou 10 estrelas 10 desculpa Era Pepeca Mole O cara não morreu O cara O que é isso? Um cabaré? Ahn E aí gato E aí Anderson Boa noite cara Cara vocês cara Pô mano eu tô jogando aqui Pô mano eu tô jogando aqui Dá pra vocês manter a postura De gente de Entendeu? Ficar falando sacanagem No chat Porra Entendeu? Voltamos a fazer live hoje Vocês vão ficar de sacanagem No bagulho? Porra Aqui não tem criança não hein cara Ahn Deixa eu ver aqui mano Ahn Deixa eu ver aqui Daniel Pique o Gabriel falando que vai parar com o FF Baixando toda semana E aí gato E aí Anderson Deixa eu ver aqui Ahn Ah é isso cara Eu vou tá fazendo live de GTA Tá ligado? Vou parar com Free Fire Eu sei que vai ter muita gente Que não gosta de Free Fire Tá ligado? Mas cara Infelizmente Não vai ter como mano Eu não vou conseguir Não eu vou jogar Free Fire Tá ligado? Mas não Meu Meu foco vai ser GTA O Free Fire Eu vou jogar final de semana Fazer umas salinhas Personalizar Tá ligado? Amanhã Eu vou Amanhã eu só vou jogar Sala personalizada Tá ligado? Suspender esse lance Cara eu não sei Não sei Tenta fazer com a Bárbara aí Suspende ela Eu tô falando muito alto Mano Perdão mano Eu tô falando muito alto Vê se tá bom agora É porque mano Alô Ah tá estourando Pera aí Desculpa mano Ué não era pra tá Vê se tá Vê como é que tá mano Amanhã eu estarei na rua Já foi se fudeu Que isso cara Pode jogar um XK hoje Quem anima a jogar um XK hoje mano? Quem anima? Quem anima? Pô o Ethan não tá sem telefone né cara Queria humilhar alguém Como não passou Isso Ah Fudeu da pôr Tá me tirando Vai, relator kit Kit, então Vai, escala, carregar Pra onde, louca? Vai pra onde? Vai pra onde, assim, pulando aí, doidana Vai, me atira Não me atirou O colete nem existe mais O meu ou outro cara? Deixa eu ver aqui, mano E aí, minha querida Dani Mato? Como é que você tá, minha querida? Tudo bem? Boa noite, Dani Deixa eu ver Ah, Gabriel O que está havendo? Oi, Thay Boa noite, minha querida Thay Mano, minha voz tá direitinho pra você, mano? É porque eu tô desacostumado, eu tô gritando Eu não sei se eu tô gritando, eu não sei se o áudio tá ruim Ele falou colete, não neurônio A Bárbara civilmente pegou Humilhando 10 minorias Não, a Bárbara é problemática, né? Isso aí não é novidade pra ninguém A Bárbara é É super problemática Não, inclusive Todos eles são, mano Cara, aqui na live tem São grupos, cara Tipo assim, isso aqui é tipo um Uma É tipo um zoológico, mano Entendeu? Isso aqui é tipo um zoológico Aí a A família do Biel É a família Buscapé Ele, Bárbara É o quarteto dos problemáticos Sei lá, pensa no animal e problemáticos São eles Biel Bárbara A André é mais esquisita A André é mais esquisita A Bárbara É a doentinha O Biel Não tem nem descrição pro Biel Porra, não é possível Aí não dá, né? Aí não dá Ué, é que eu vou ficar fluindo Merda Bota a cara, alemão Bota a cara, alemão Oi, linda Vem sempre aqui E quem? Quem é a Tainá? Tainá conhece A Natália Natália na live O que que tá acontecendo aí, cara? Você não só apareceu na live Está na live Ai Ai, eu vou morrer, cara Eu vou morrer Eu vou morrer Não vou deixar esse cara vir Não vou deixar ele vir Não vai vir, não Morre Ih, caiu, otário Tu vai voltar? Tu vai voltar? Então volta Volta lá, então E eu vou lá E pegar estilos 28 minutos 28 segundos Você faz parte do isolante Você é o jumento É, tu vai ver o jumento Tu vai ver o tamanho do jumento Tu vai ver o jumento, Biel Ah, Tainá é tua amiga? Pô, mano Que porra Que pena dela, hein Ah, Tainá O que os jumentos te fizeram Ah, valeu, Bárbara Ah, tá ligação contigo? Ah, entendi Ah, ela também não tem o que fazer, né? Vocês dois não tem o que fazer, né? Essa é a realidade Entendi Não, porque vocês me tratam assim, né, cara? É impressionante Eu não faço live Aí fica, caralho, Daniel Puto, sumiu Não sei o que Aí eu faço live Ah, não tinha nada pra fazer Aí vem aqui Eu tô aqui Foda-se Dan, joga DVD Bora, a gente tem Daniela Amorim Cara, se eu deixei algum like Se eu deixei algum Se eu deixei algum Algum oi Alguma coisa passar Me avisem, tá? Para de gritar Eu não tô gritando, cara Não é possível que eu não estou gritando Isso mesmo? Valeu, Natália Obrigado, tá? Longe faz falta Aperto faz raiva Aperto eu faço raiva Hum Tem que fazer, né, cara? Começa a ser, cara Eu vou te falar Eu tô afim de namorar, mano São esses papos aí Que vocês estão falando de fazer falta Precisa de uma namorada, mano Sai da frente Tinha esquecido como sua dicção era ruim Bel, vai Cara, chato, cara Porra Não sei por que eu te chamei pra live, cara Vai pro teu retiro Vai estudar, cara O vagabundo Tá nem namorando? Coragem Não, eu tô afim de namorar, mano Sério Tô super afim de namorar, mano Nem que seja uma pessoa que eu nem queira, tá ligado? Mas só pra falar que eu namoro Dormir de coxinha Toma, um carro Pra ficar esperto Ah, tu vai ruxar? Tu vai ruxar, morra? Toma, pra ficar esperto Eu tava atrás da parede, cara Não fala comigo, tchau Cara, eu tava atrás da... Do cover, mano Natália fala muito de você, Daniel Tainá, me conta o que ela fala Eu prometo que eu não conto, Tainá O que ela fala, Tainá? Queria namorar também Mas quem eu quero não me quer Quem te quer? Fala pra mim Quem é que te quer? Daniel, diante da sua personalidade Daniel, diante da sua personalidade físico É muito... É muito fácil você... Você entrar uma... Quê? Tô escrevendo errado aí, minha querida Não dá pra beata Escreve direito aí, porra Encontrar uma namoradinha Ele só precisa ser cega, surda e muda Vai aprender a escrever direito antes de falar merda Não dá moral pra ele Não dá pra jogar, mano Não dá pra jogar O cara roubou minha conta Eu não consigo recuperar Cara, é... Eu nem sei como eu posso te ajudar, mano E aí é isso, cara Vou começar a fazer live de GTA, entendeu, mano? Essa semana É... Eu vou começar a jogar Free Fire Free Fire Vou jogar... Vou jogar... Vou jogar Free Fire só no final de semana Tá? Eu amo... Eu amo o amor que o Daniel tem com os fãs Então, cara É... Cara É porque, tipo assim, mano Eu já tentei... Eu já tentei ser amoroso Porque eu sou um cara amoroso Eu sou um cara romântico, cara E eu sou... Mano, eu sou muito carinhoso Entendeu? Eu sou muito, muito carinhoso Muito Entendeu? Só que, cara Oi, Pamela Boa noite Fãs é um termo muito pesado Cara A Tânia não falou, cara O que que a... A Tânia não falou O que que a Natália falou de mim Oi, Ramone Ramone, teu namorado sabe Dos teus outros namorados? Pô, eu vi a foto dele Ele é tão... Ele é tão desprovido de beleza, né? Não que, tipo assim Não que eu ligue Não que... Né? Não que faça diferença Mas ele é tão... Pô, eu podia arranjar um... Tô brincando, tá? O que importa é o amor Né, Ramone? O que importa é o amor? Né, Ramone? Espero que seja feliz, hein? Muito bem Muito bem Ela não falou que eu sou meio bipolar De vez, não, né? Se ela falou é mentira Boa noite, Jean Boa noite do nosso moderador, Jean Ela vai ficar quietinha, Daniel O que você ainda falando da Natália Bernardes? Fiquei sabendo aí Que você ultimamente Tá saindo muito Nas noitadas de São Paulo Já que nem disse que vai Já que nem tava me convidando Esse dia, mano Pra ir lá pro machopado Lá em São Paulo Pô, mano Cara, na mão Se eu vou pra São Paulo E ficar com uma doidona de São Paulo Acho que eu não vou conseguir, mano Eu vou ter... Eu vou ter preconceito Imagina Levar a novinha lá em São Paulo Pra lanchar Puta Quero um... Eu quero uma bolacha Moleque No mesmo dia Eu vou embora, moleque Volto pro Rio Porta Principalmente que o Paulista Tem mania de falar Porta 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 É um stag meio estranho Chegar lá em São Paulo Um churrasquinho com a gata Ela chegar Me passa o vinagrete Ah, pro caralho Porra Vinagrete é o caralho Jean tá uma hora aqui Sério? Sério mesmo? É porque o Jean antigamente Ele era animado, cara O brilho dele foi suco O brilho dele sobe, cara É assim, cara Parece uma fada A gente tem preconceito Cara, não Negativo Eu não tô te gronando não, cara Eu não tô te gronando não A foto do teu namorado, garota Se você vem pra SP Todas as Paulistas Se retiram Cara, as Paulistas Se amarrem em Carioca Só tem Paulista Só tem Paulista Só tem Paulista Cara, vai pro reto, mano Aqui só tem Paulista Nessa porra Na moral, cara Que raiva, cara Que Cara, que não tem um Carioca Nessa porra, cara Cara, mano Na moral, cara Aqui é live mais É mais triste do planeta, cara Na moral, cara Eu morro com vocês, cara Só tem problemático Só tem carente, cara Só tem maluco aqui, cara Tá ligado? É uns que tem Solo desregulado É um É um que só fala besteira Abrão só fala Que quer dar o precioso dele Cara, é coisa de maluco Isso aqui, cara Isso aqui daria uma bela Cara, porra Se eu tivesse um desejo Na minha vida Eu ia pedir pra botar Se tivesse um desejo Eu ia pedir pra botar Todos vocês num BBB, mano Caralho, isso seria bizarro Mano, eu ia querer eliminar A Bárbara logo de cara Biel em segundo O Ita não ia deixar ele Como é um aliado Porque o Ita faz tudo Que eu peço mesmo Deixa eu ver aqui, mano Eu e o Bias Tão muito fã Deixa eu ver aqui Ahn E eu que vim morar em Curitiba Pra eu ficar rindo Do meu sotaque Tu era da onde? Quem te contou isso? Tem gaúcha também? Pô, uma gaúchinha também É, porra Muito forte, tá? Paulista e Carioca Duas coisas que eu agradeço De Deus, eu não sei Voltei, voltei, voltei Eu tava desatualizado Eu faço o que tu pede Aí, Talu Cara, aí, cara Sabe o que eu fico puto com você, irmão? Sabe o que eu fico puto? É que vocês criaram Um certo paradigma Que é o seguinte Qualquer pessoa que me elogia Qualquer pessoa que, tipo, me apoia Vocês caem em cima, cara Cara, mano Vocês, mano Caralho, mano Cara, eu fico maluco, cara Com vocês, cara Cara, dá vontade de surtar Porque vocês são muito do contrário, cara Se vem alguém aqui falando mal Aí vocês, caralho Da hora Esse é pica Aí se vem alguém falar bem Cadê a linha? Lá, lá, lá Cadê a linha do Danilo? Cara, vocês são muito chatos, cara O Ítalo faz certo Ele vem Ele me ajuda Joga Morre o tempo todo Mas tá aqui Sempre, tal Eu humilho ele Interior Eu posto foto Ele vai lá Ele fica igual Uma cadelinha Me elogiando Você tem que parar com isso, cara Tem que deixar meu cavalo andar Eu também Eu também entendo Que vocês, né Vocês queriam um pouco de atenção minha Como eu não dou Aí vocês ficam nessa graça, né Mas vai lá Eu postar uma fotinho no Insta Porra É porque eu tô com preguiça aqui De abrir os comentários do Biel Arturo Suri De Macapá, Macapá Porra, tu mora longe, hein Macapá, porra Alguém me diz Carente Oi, Gê Oi, Gê Tu gostou, pô Tu gostou do bilhetinho Que eu te mandei, Gê? Pô, mano Eu fiquei com medo A mulher, sei lá Alguém tá conferindo o produto, mano Aí vem aquela carta, mano Oi, Amanda Boa noite, Amanda Amanda foi outra que se humilhou Cara, vocês não vão acreditar, cara A Amanda me mandou áudio Filho da... Papou meu kill Outro voando ali, velho Eu vou te ajudar, né? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau O que é isso? O outro cara segue atirando aqui igual um maluco Porra Tava ele lá atirando igual um louco, mano Boa noite, oi Antônio Como é que você tá, meu querido Antônio? Uma vez repostei a foto do Daniel no meu stories e ninguém ligou O que é? Uma vez repostei a foto do Daniel no meu stories e ele nem ligou Impossível, mano Todo mundo que eu... Todo mundo que reposta minhas coisas eu ligo, mano Cara, eu sou... Mano, se existe uma pessoa que é mais carinhoso Uma pessoa que, tipo assim, porra Que mais retribui o amor que as pessoas me dão sou eu Qualquer amor que eu dou, uma porra Tainá é apaixonado no Abraão Tá aqui dizendo que ele é lindo Então assim, eu tenho... Então assim, cara Eu tenho uma boa e uma má notícia Pergunta pra Tainá qual ela quer saber, mano Eu tenho uma boa e uma má notícia, mano Para de mim que tu nem viu a minha história Foi até a tua foto no campo de futebol Quê? Foto minha no meu futebol? Porra, mano Que tristeza Cara, falando um negócio de Insta Pô, mano Eu fiquei sabendo que... Mano, vocês viram? Quem tem meu staff pessoal aí? Viu, né? Mano Tem uma pessoa aqui de onde eu moro Tem uma pessoa de onde eu moro Que tá me perseguindo, cara Vocês não acreditam? Tem uma pessoa... Bárbara Oi, Bárbara Silva A Bárbara mais linda desse chat, mano Deixa eu ver aqui Muito bom a espandade Cara, a má notícia A má notícia do Abraão A boa notícia do Abraão, cara É que tipo assim, Tainá O Abraão, ele é de fase, entendeu? Eita! Que isso, cara Que isso, cara? Peraí Não, não, não É, deixa eu ver aqui Oi, Marcos Guedes Boa noite, Marcos O que que eu tava falando mesmo? Ah, tá Boa notícia do Abraão A boa notícia do Abraão, mano É que o Abraão, ele é assim Ele é de fase, mano Ele é tipo assim 29 dias Né? Povo animado Aí tem um dia que ele Tem um dia dele de hétero, mano Aí ele se empola Aí tu tem que só saber o dia que ele Que ele é meio assim, mano É, 29 dias Do povo animado Depois ele pega um dia inspirado aí, mano Mas tadinha da Tainá, mano Você é amiga de Natália Bernard, cara Tristeza Natália Natália fiquei sabendo que a Natália tá Tá quase o mundo de ar, né, Natália Eu sou de fato Mentira Eu sempre sinto vontade de dar o Abraão Cara, essas informações, cara Abraão Cara, sempre de informação Tipo assim, eu não sei se alguém já te falou Mas essas informações, cara Não precisa Tá ligado Ah, lembra Como se fosse ontem, Bárbara Ficou Dois dias sem falar comigo Por que pessoa que eu tinha preferido outra com o nome dela Mas vamos fazer um encontrinho Cara, você já viram onde Jean mora? Alguém aí do chat sabe onde Jean mora? Cara, o Jean mora Cara, o Jean mora entre a divisa do Mato Grosso do Sul e São Paulo, cara Ele mora muito longe, cara Muito longe Tem que ser paraense O que que tu tem contra os paraense, o Heitor? O que que tu tem contra os paraense, o Heitor? Panelezeira É Uma pessoa que se espanta não é o que? É uma pessoa o que, mano? Pantanalzeira Paneleira Jumeira Ô, Suelen, obrigado pelas tantas estrelinhas, hein, Suelen Ahn Não, eu vou mostrar Cara Cara, digita um Quem quer que eu vaze um áudio da Bárbara Eu vou vazar um áudio da Bárbara aqui, mano Pra quem não conhece a Bárbara Peraí Peraí Olha só, cara Olha só Olha o sotaque desses paulistas, cara Olha aqui Olha os sotaques desses paulistas, cara Ó Sotaque porta Não é porque eu apostei É porque o quê? Não é porque eu apostei E perdi Muito dinheiro Não é porque eu apostei E perdi, né? É perdi, né? Tá triste Gente Ai, cara Não, porra Mas o sotaque não tem nada a ver Ai, cara É porque, cara Cara, é por isso que eu falo, cara É por isso que eu não gosto de paulista Deixa eu ver se eu acho Deixa eu ver se eu acho Deixa eu ver se eu acho Peraí Peraí Deixa eu ver se eu acho O áudio do Biel, mano Peraí Deixa eu ver se eu acho O áudio do Biel Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Ah, não tem Não tem Tipo, faz muito tempo Não tem, não tem Não tem Tem um vídeo dele aqui Cara, olha o vídeo que ele tem, meu, cara Oi, Gabriel Quero meus 40 reais de volta, tá beleza? Cara, lá tem que ter psicológico, mano Ah, beleza Tem que ter muito psicológico Eu falo assim Eu falo assim com desconhecidos Ah, é Você tava falando assim Daquele jeito lá comigo Que você queria Você queria que eu te ajudasse, né Saudade desse tempo Pô, era muito bom, mano Pô, era muito bom, né Pô, era muito bom, né Eu vou por reto Deixa eu ver aqui Pô, tu gastou 150 reais Ô, o... Ô, o Bárbara Gostou 150 reais Então, eu jogo aqui O da cor E aí Alanzinho, como é que você tá, meu parceiro? Tudo bem? Cara, o... Bom, falei pra vocês que eu não ia fazer mais live de Free Fire Mas hoje, como eu voltei a fazer live E eu ainda não consegui achar a cidade ainda Eu entrei numa cidade Só que eu tive um problema com o GTA, mano Eu tive um problema com o GTA Porque eu não tava conseguindo acessar o GTA online Tipo, eu acessava o GTA normal e o online não tava conseguindo Ou seja Mas é bem provável que segunda-feira ou domingo Eu já comece live pro GTA Até porque eu fiz uma entrevista numa cidade Que vocês nem imaginam o que eu fiz E que eu talvez passe... Bom, eu acho que eu passei, mano Porque... Ah, mano, não é possível, esse cara não morre... E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 eu não vou usar tanto que ela... cara, eu ia falar um bagulho aqui, mas eu esqueço que a live é pública um dia eu vou ter que fazer uma live privada pra poder falar as merda que eu quero mas... ai meu deus cara esses dias a poliana fumou... esse dia a poliana fumou parelar que tá achando que era crack porra não, mas agora... agora tudo faz sentido mano mas é aquilo né mano é... como é que é? quem vê cara não vê coração a da poliana nem precisa ver o coração dela oi galera é a boia ai cara, na moral mano só vê o pulmão mas assim mano assim, mano, eu não tô contra tipo assim não, agora é sério não, agora é sério vamos falar sério aqui vamos ser... vamos ser justos com nós mesmos olha só isso aqui mano deixa eu abrir aqui o facebook não, vamos ser sinceros com nós mesmos pera ai porra porra vai falar com isso aqui olha... olha... olha a carinha pera ai a porra porra vai... obrigado pela nossa noite hoje eu fui ao proctologista reconstruir as pregas que você destruiu mas já tô pronto pra outra te amo cara o que que é prega deixa eu ver aqui o que é prega como é que é o negócio? oxe oxe, não não o jogo fechou porra meu jogo fechou prega Um tecido, papel Colocando Sobre outras É Cara, vai falar que esse roxinho aqui Não é de quem Tá ligado? Uma porra Fechou o bocadinho errado, cara Meu Deus, idiota Olha só, voltou na poliana ainda Ok Ahn Minha mãe tá aqui do lado Eu falei besteira? Ahn Carinha de dar droguinha Vini Campos, obrigado pelas seis Estrelinhas, tá bom, mano? Daqui a pouco ele vem Falando que eu deixei ele com cadeira de fora Vini Campos, obrigado, tá, cara? Saudade, mano Como é que você tá, meu lindo? Tá sumido, cara Faz tempo que tu não vem aqui na live, hein? Ficou rico? Pedir uma barba pro Leandrote Pede desculpa pra tua mãe, tá? Qual o nome da tua mãe, ô Bárbara? A única Bárbara linda desse chart A Bárbara Silva Que é a outra porra A outra tadinha Foi cuspida Passou do limite, né? Besteira só abrir a boca e vocês já falam O pior de tudo é que eu não uso Cara, mas assim Eu não sou contra quem eu zerou, mano Assim, eu respeito, tá ligado? Entendeu? Eu trato mais como gente Do que eu trataria André Tá ligado? Eu respeito Eu tenho um porra Eu sou... Respeito demais, tá ligado? Mas... Eu não, tipo Que não me afete, tá ligado? É que nem, tá ligado? A verdinha, a verdinha Tipo, eu nunca... Tá ligado? Já experimentei uma vez Mas, tipo Eu achava que era igual o álcool, mano Tu usava e ficava, tipo Nas nuvens Mas não É todo um processo Tem que entrar na vibe A vibe positiva Tem que ficar na maior vibe Tem que ficar na good vibe E eu achava que era igual o álcool, Mariano Eu me senti um xamã, moleque Cara, muito bravo, moleque Eu tava aqui pro xamã, moleque Xamã Mas pra mim foi normal Aí, tipo Pra mim Foi relevante Se quiser algo Procura poliana Poliana Cara, poliana é criada de condomínio, cara Tu acha que poliana Poliana é criada de condomínio, porra? É o único lugar que ela sai Esse trabalho dela E com as amigas dela Que ela vai, às vezes, ir lá pro centro do Rio A poliana nem sai É criada de antivoto Você viu a casa da poliana? Meu Deus Meu Deus O jovem de hoje em dia Ô, Hitler Aquela foto que tu postou lá Tu postou no zap lá Era tua irmã? Ou era tua prima? São esses que usam? Cara, tem uns que são bizarros, mané Tem um pessoal que só usa Só usa quando tá gravando, tá ligado? Cara, o que que é low profile, mano? Eu até hoje não sei Eu vejo o pessoal falando low profile Velho, teve uma conhecida minha Que tirou a foto do perfil Eu falei Ô, garoto, tá problemática? Ela falou Não, eu sou low profile Eu falei Ah, foda-se Então tá bom Tá bom Eu fiquei com preguiça De perguntar pra ela O que que é low profile É tua irmã? Entendi Pô, nem quanto eu botar o arroba, hein? É quem tem 50 seguidores Cara, eu tenho muito feliz pra falar o que é low profile, né, cara? Cara, é bizarro, mano Não tem um... Ninguém é fácil Não, Daniel Low profile é isso, isso e isso Cara, só que vocês só pensam e falam merda, cara Jogadores profissionais de low Manoel Respira, Daniel Respira Respira E aí, Manoel Klein Como é que você tá, meu querido Manoel? Eu te... Eu te expliquei? Me explicou antes Você tá na frente do seu PC Você não quer pesquisar, não? Porra, mano! Vini Campos mandou 10 estrelas Amor da minha vida Eu perdi o link do seu OnlyFans Adoro o seu conteúdo lá Igual ao bonde da Isa Pesadão 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 Uuuu 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 Eu perdi o link do seu OnlyFans Cara, eu tô pensando seriamente Se abrir um OnlyFans Se eu abrir você for comprar Eu quero ter certeza, cara Vai ter muita gente que vai falar Ah, não, mano Tá maluco? Você quer esse aquilo lá? Mano Eu tenho certeza que no Off A André, então Eu acho que a André vai ser uma das 10 primeiras a comprar, mano A André e a Amanda Ele é na minha cabeça, cara A Amanda é tipo uma versão 2.0 da André, mano Entendeu? Só que a Amanda é mais legal que a André Que a André é, porra, muito chata, mano Mas elas são versões diferentes Só que a Amanda é mais legalzinha, entre aspas, né Legalzinha Porque a André tem aquela Aquela voz De pato rouco Cara, eu me lembro o dia que ela ficou puta comigo Ela entrou na carro comigo pra jogar Aí eu falei A André tem a voz de pato Mano, nunca mais ela ligou a cara pra jogar comigo, cara Ahn Vai no meu Insta que você vai entender o que que é logo pro file Vai ser só pra dar o izin mesmo Boa live, pessoal Ainda quero saber que foto é essa Tá bom, meu querido Bom trabalho Demitiu alguém hoje, Amanda? Ramone Neves É, Amanda Amanda é Ramone e Amanda, Neves Ahn, eu ia comprar mesmo Ahn, Daniel tem uma parada com a voz dos outros, né Ô, Amanda, eu ainda vou descobrir a tua voz, cara Tenho certeza que tu tem voz de Loli Eu tenho certeza absoluta que você tem aquela voz fininha de Loli Ô Moab Ela por acaso já te mandou Ai, caralho, demole Se ela mandou pro Moab agora já era Porra, demole Pra ter conversado no Moab com o Moab Se ela mandou áudio pro Moab Eu não sei como é que tá a relação deles, né Porque teve um... Assim, eu não queria relembrar esse momento embaraçoso entre os dois Que a Amanda foi responder o Instagram Ahn... Onde não tá pagando bem mais não, por quê? Ah, louca Fica na moral aí, Tron Fica na moral Respeito Não manda áudio porque eu tenho voz fina Eu tenho um áudio da Amanda E a voz dela é tudo A Amanda te mandou áudio? Não mandou para mim? Eu tenho certeza que a voz dela é de Loli, mano Tenho certeza Uma vozinha meio fina, meio... Tá ligado? Amanda, cadê a linha do Moab? Quanto o Moab, cadê a linha do Daniel? Tá pro cara... É que tá, eu não digo que ele é cadê a linha O Moab tava comigo O Moab ficou comigo até 6 horas... 5 horas da manhã Assistindo eu apostar O Moab assistiu eu com 4 reais Fazer 182 reais Você lembra disso, Moab? Só ficou eu e ele, mano Ele é digno Ele é digno da minha lealdade Dá-me, faz cadeirinho agora Cara Então você... Você gosta de ser... Cara, eu vim, cara Cara, tem que ser... Eu acho que o David Nery tem que... É, o David também ficou Mas eu não sei o que aconteceu com ele, mano Que ele sumiu Ai, ai, ai Ah Ah, não tava grudando Ahn Peraí, você não tá me ajudando É... Mas aí tu tá de férias quanto tempo? Porra, tem dois Ai, porra Ah 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 Esse cara não morre Porra Ele vai ficar vivo ainda, sério? Vai, vai ficar vivo esse porra Ó Tá monteando, cara Vai ficar vivo Cara, acho que iria... Tu tá trabalhando ou... O... O... O Natália? Totalista aí Eu tô ficando doente, mano Só que eu tô ficando com febre Eu tô com sentimento de febre Você sentiu o sentimento de febre? Tô se sentindo meio que febril Infelizmente Quem é dos caras que trabalha? Quem é dos caras que trabalha digita um e quem é vagabundo digita dois? Quem é os trabalhudos aí? Sim E aí, Dileu Quase veterinário Sério, eu acho que tô ficando doente, mano Tá geral pegando a gripe, mano Vini Campos mandou 90 estrelas Dan, me cabeliza Gostoso Esquece o Italo e fica comigo O remédio que tá te faltando é uma berinjela Vou te falar o que eu vou fazer com essa berinjela, ô bárbara Um dia fazendo live e já tá doente Doente de amor Cara, então, Vini, o que que acontece, cara? Pra mim trocar o Italo Entendeu? O Italo já tem história, entendeu? Pô, ele é meu servente há muito tempo, entendeu, mano? Eu já humilho ele há muito... A minha humilhação já é muito grande, tá ligado? Tipo, já não é de hoje aqui Tipo, isso não é uma parada de tipo meses Tem anos que humilha o Ruizão Nossa, Daniel, Daniel e o Otário, não sei o que Todo mundo fica fazendo esse papel de anti-Daniel Mas no off No off é o dos 500, entendeu? Mas tudo bem Eu não sou vagabundo, só desemprego Só comendo lasanha Calma Estou lasanha da tadinha, Nugget, de imunidade da subterrânea Cara, vocês ficam me palminhando Cara, tá vendo, cara, como vocês são? Olha só, cara Como é que tu sabe do Nugget? Eu não postei nada do Nugget Como é que tu sabe do Nugget? Cara, eu comei uma pizza ontem Porra, eu não vou acreditar Ontem eu paguei Acho que foi 30 reais Não, eu paguei 40 reais numa pizza Família Frango catupiry com portuguesa, mano Horrível, horrível Mas eu tive que comer tudo Hoje eu tava doido pra comer um açaí Mas não vou comer Tá doido pra comer um açaizinho hoje E pra onde, Abraão? Qual foi o último dia que você comeu comida feita na panela, Daniel? Comi ou onde, pô? Cara, eu vou fazer uma receita pra vocês Eu não vou Eu queria falar Mas eu não vou falar Mas eu vou fazer uma receita pra vocês E vocês vão ficar Uma receita aulas É que eu tô com preguiça de comprar pão, mano Mas eu vou fazer uma receita Que vocês vão ficar passados, mano Abraão trabalha? Abraão, manda 500 estrelas aí, mano Só pra gente ver o negócio Manda 500 estrelas Só pra gente ver se tu tá trabalhando mesmo Esquentou a pizza na frente inteira Não, mano Cara Minha mãe Eu vou começar a comer sopa agora, mano Eu vou viver a base de sopa agora Na minha dieta Eu vou trocar a minha dieta por sopa Só vou comer sopa durante Um mês Eu só tenho que encaixar o feijão, tá ligado? Vai ter um dia ou outro que eu vou comer feijão com macarrão e tal Mas eu vou comer Eu vou parar de comer arroz Vou comer só macarrão agora Pão na chapa não é receita, Daniel Não, cara Porra, mas o que eu não quero? Tá, eu vou estragar a surpresa Mas eu vou fazer uma pizza de pão Os comentários De doente Em 10, 9, 8 Qual vai ser o primeiro comentário Engraçado Tu me lembrou do sopa que eu ia fazer Obrigado Então, cara Eu tô É porque minha mãe Ela sabe fazer Eu não sei fazer sopa não, mano Tá ligado? Minha mãe que sabe Eu vou pedir pra ela fazer Cara, mas eu vou fazer uma pizza de pão, mano Cara, vocês vão ver como é Mano, é muito Mas, porra Essa receita é muito complexa Qual é a receita, meu? Boa noite, Eldré Cara, eu não sabia não, mano A Rita é uma pessoa É uma Realmente é uma pessoa Não é fake, mano Você sabia? A Rita Rita é uma senhora De 68 anos Que curte a nossa live, mano Pizza de pão Então, Bial Mano É que Assim, parece ser Tipo um bagulho banal Mas tu vai ver como Mano Eu vou fazer, mano Cara, é Rapaziada Vou pedir um favorzinho pra vocês agora É Roll de 20 aí Entendeu? Quem tirar 20 Vai ganhar um beijinho meu Deixa eu só olhar no banheiro Tá? Tá... Tinha... 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 O que é isso? 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 É você fazer o básico pelo streamer O que é isso? 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 Onde é isso? O que é isso? O que é isso? dela porra o nome do filho dela é a oliver eu falei com ela o nome do meu cachorro era o que tem demais coisa pedro não sei acho que não não sei talvez se não tiver a escola faculdade sei lá onde é que tu tá fazendo como é que tá lá as coisas lá a porra e tem coisa Daniel que a gente não fala não cara mas ela lá foi natural mano foi sem maldade cara ela falou assim pô meu filho chama Oliver eu falei caramba que nome bacana o meu cachorro se chamava Oliver porque se eu tivesse um filho ia chamar de óleo mas como eu não quero ter filho agora só não vou militar porque de uma dessas também minha cachorra chama daia e o apelido da minha da minha mãe que o apelido da minha da mãe da minha e o apelido da mãe da minha amiga também é cara porra o teu pé porra o teu pé de amor é na teoria tu chamou a mãe é da tua amiga de cachorra né então e não e não talvez eu jogue talvez eu jogue e talvez eu jogue sim e ela é na foto tipo cara eu nem lembro se ela na verdade cara eu acho que essa mulher ela aparece uma vez ou outra na vida na live não você chamou filho da mulher de cachorro e chamou a amiga da tua amiga e chamou a mãe da tua amiga de e aí eu tô tanto errada quanto eu quanto ela ele tá tá errado quanto eu porra posso um cara aqui na a minha esquerda minha visão estetotosférica eu tô pegasse o tiro porra seria top e aí e aí e aí e aí o padrão e esse primeiro o papo de papá cara aí levou o coração rita foi sem querer rita para de levar o coração desde quando você escreve alguma coisa rita eu libertei a rita cara rita só mandava emoji e fortaleza e agora ela tá escrevendo agora que que aconteceu rita eu toquei na ferida dela tá bota a cara ficar sem medo lembrei da música o homem cavalo ele gosta eu vou botar esse som nas estrelinhas amanhã mano eu só tenho que ver qual é o valor mano que porra se eu botar valor baixo que vai ter gente sufocando botando cavalo toda hora a cavalo e aí a crise de acidente não aguento mais ouvir isso eu já ia botar mano só não botei hoje porque eu não achei os áudios e a não sei quem me mandou eu não consegui extrair o áudio e a sua a sua próxima espera de 30 dias começa quando mano esse mês eu não vou ficar um dia sem fazer live mano e ligou a há oi você podia tirar esse grito de 100 estrelas e não vou fazer o seguinte mano euifs eu vou botar 25 estrelas eu vou botar ou e hoje o J De 35 estrelas Eu vou colocar o... O de 35 estrelas Eu vou botar o ele gosta O cavalo O cavalo eu vou botar de 45 E o olha ele aí eu vou botar 55 Olha ele aí Eu não sei o que você vai fazer Espera Se eu ficar Deixa eu ver aqui Corrigindo Esse mês eu não vou ficar um dia fazendo live Esse mês eu não vou ficar um dia sem fazer live Segunda chega Como estão os 100 estrelas hoje Cara, de 100 estrelas está o susto O de 500 estrelas O 150 está o grito da Envy 500 estrelas eu acho que é o cachorro 2500 porra 2500 é Eu estou com saudade de ti Brabo Não, mano Agora é sério, mano Eu não vou ficar um dia Eu vou ficar 30 dias seguidos, mano 30 dias 30 dias Não vai ter um dia Vai ter um dia Que eu vou ficar sem fazer Palavras ao vento Palavras Apenas palavras Pequenas Palavras Ao vento Cara, isso é o que eu estava pensando em fazer, mano Eu estava querendo fazer um Um podcast Para dormir Eu vou começar a contar as histórias Eu vou postar lá no vermelhinho, mano Vou começar a ler livro Eu vou fazer isso, mano O que vocês acham, mano? Eu vou pegar vários livros assim, mano E vou ler E vou postar lá, tá ligado? Depois que eu me sentava o pai Vai se, vai se, vai se Trata, garota São quatro, mano Pô, mano, esse daí eu gosto pra caramba Entre esse, o... Entre esse, o Eu Tô Com Saudade Quer dizer, os melhores pra mim são... Os melhores pra mim é esse, o Eu Tô Com Saudade Eu Tô Com Saudade de ti A gente beija a sua boca Chama Qual o cara tá aqui, mano? Vamos aí Ai, não tava carregado a arma Porra, que merda Ai, não tava carregado a arma Ai, não tava carregado a arma Hank Hank, pô Hank Hank também é bom Pessoas que vão escutar Ítalo Moab Cabo a lista E tu sabe ler? Christian, caraca Christian, eu queria muito te dar uma resposta assim Gratificante, mano Mas eu não vou te dar Eu queria muito te dar uma resposta O da vaca é o melhor Então, o da vaca é o... Eu Tô Com Saudade, pô Opa, boa noite Minha querida Isabelle Isabelle, seja muito... Chate, vamos todo mundo dar as boas-vindas pra Isabelle Seja bem-vinda à minha primeira live Seja bem-vinda à minha primeira live, Isabelle Cara, meu rosto voltou a ficar cheio de espinhas, mano Ó Ó, uma espinha aqui Olha só, tudo pipocado Confia Cara, eu vou falar um negócio pra vocês, cara É... Sua batalha, seu estilo Eu vou fazer, mano Vocês vão ver Vocês tão rindo da minha cara Mas quando tiver famoso lá Tenho ó, duvidado da minha capacidade Eles riram de mim Eles riram Quando eu falei que eu ia começar a ler livros Pra as pessoas escutarem dormir Eles riram da minha cara Mano Mano, eu vou ler um livro e o livro ser ruim Ficar duas horas, né? Ficar duas... Trezentos eu queria ser peixe Mas um peixe não posso ser Queria beber leite de vaca Mas só posso beber de você Leite tá caro Leite tá caro Leite tá oito reais Oito reais Oito fucking... Oito fucking... Não Fucking oito reais É, pego É porque, tipo assim, cara Assim O meu é precioso, entendeu? Então o meu deveria, assim Se fosse pra botar no mercado Daria uns Trinta e cinco Quarenta reais aí, entendeu? Assim, eu acho que Na verdade, acho que nem tem preço, né? Acho que é incalculável o preço Mas... É aquele negócio, né, cara? Mas obrigado pelas trezentos telhinhas Tá bom, mano? Obrigado pelas trezentos telhinhas Ô Pedro Miguel Queria entender o peixe O meu leite é vencido É claro Acabou com todo ele, porra Foi igual uma bezerrinha Pô Somente que tu se amar no... Ah, Isabelle Saudades, porra Porra, Isabelle Saudades por você ficar igual uma bezerrinha Bons tempos Eu me lembro que até é capivara, querido Esse cara Você lembra da capivara? Oi, Gugu Fala comigo, meu querido Gugu Tudo bem? O seu leite tá muito caro, mano Na cidade de vocês tá quanto, mano? Aqui já chegou aos oito reais, mano Na cidade de vocês também tá oito? Ou é só aqui no Rio? Porra Porra Bons tempos que não volta, né, Isabelle? Porra Bons tempos, cara Você lembra quando tu queria dar uma de... Ai, morri, morri muito Morri muito Mano, M4 era... Porra, M4 era... Porra, horrível M4, mano Olha a prima da Dani aí E aí, Ana, Caroline Tá perdida? 7,50? Aonde tá 7,50, Cris? Ô, Ítalo O teu... O Ítalo tá na live? Tá sustentado pela Amanda? Não, Daniel Ela tá perdida aí De 7,50 pra 8,00 Não vem querer causar, não Eu apareci lá no sumir Ô, Daniel Ela não gostou, não Que a gente é amigo Ela não sabe Que a gente é amigo, não Ô, ô Ô, ô Ô, Ana Quer dizer, ela não sabe, não Ela não gostou Da ideia Que a gente é amigo Sua batalha Seu estilo Sua batalha Seu estilo Hum Ih, tá Você Cara, Cris é o único ser humano Que atravessa A pista Pela faixa de pedre... P10, Cris P10 Ele é o único Que atravessa Falçando Eu tô na frente Da sua casa Cara, que papo Legal, viu Verdade Cara, mesmo quando a prima Da Dani entrou na live O Dabi ficou dando Em cima dela, cara Eu daria tudo pra ele tá aqui Agora que ele tá namorando Caraca, eu daria tudo Pra ele tá aqui agora, mano Ele ficou sufocando a prima dele A prima dela Pedro Miguel mandou 10 estrelas 10 predestres pedrestres predretres Vai, vai, vai Se lascar Ah, pra porra Ah, pra porra Chamava pra te visitar Pô, mano Tu viria, ô Minha querida Conheceu o Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro Continua lindo Cara, eu queria muito no... Eu nunca fui No que ele experimentou, mano Saudade Quando o pessoal Ia vir pra cá No Rock in Rio Só que todo mundo Desistiu Acho que só a Luana Que vai vir aqui Pro Rio de Janeiro, mano Luana Amorim Saudade do Luana Ela não sumiu Luana Amorim Luana Amorim Ela só quer saber De live de Soares agora Ah Cara O show do Coldplay, mano É... Conhece já? Cara O show do Coldplay, mano Não sei, mano Eu... Eu queria comprar de alguém, né Que desistiu, tá ligado? Eu vou ter que tentar Comprar de alguém Que vai desistir, tá ligado? Não precisa chorar Não precisa chorar Ah, ah, peraí na minha frente Tá que pariu Ah, mano Ah, peraí Puta que pariu Caralho Caralho, que susto, moleque Vini Campos Mandou 100 estrelas Levanta aí rapidinho Só pra gente ver um negócio Aproveita e faz uma dancinha aí Pelo engajamento Não, 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 não Tô de samba canção Tô de samba canção não Tô com um shot de dormir Se eu fazer qualquer movimento brusco aqui Já, já O pinguello já Já fica igual um Boa 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 E obrigado Melino Pelas 100 estrelinhas Tá bom, mano? Muito obrigado Pelas 100 estrelinhas Eu tô vendo um do Codeplay Agora não me responsabiliza Eu tô vendendo Um do Co Ah, vou morrer Mano, eu vou pegar um por um Nesses caras aqui, mano Tico-tico, Mateus Tico-tico, mano Parei que vai matar um por um eu falei que eu vou matar um por um eu falei para ela é bem que o morro do sapo do nada vem para o morro do sapo que eu te leva até as alturas espero que tenha saída até 11 horas tem que ver estranho cara sai algum spoiler cara pô eu queria eu queria muito te dar esse spoiler mano mas eu não eu não gostei eu não gostei muito dessa série não mano por aqui Marcelo eu tô te vendo eu te eu te vendo um do encontro e vem para o morro do sapo não mas quem tá cantando é um negócio e se dá espalha a luz e nem fale se algum esporte provavelmente alguém deve morrer mano espalha sem espalha sempre é uma morte de alguém certo alguém morrer na série e não gosta de estranho vinha eu não achei muita graça não aquelas crianças lá e até porque é um filme muito mentiroso e aí eu vou voltar e aí e aí e aí e aí e aí e aí pedro miguel mandou 10 estrelas 10 eu também não gosto de estrangeiros tinguis pois é mano eu não vejo graça nenhuma mano o cara a André ela viu um mundo paralelo que todos os caras da de seriado é namorado dela mano e aí e aí todo mundo é namorado dela mano impressionante cara a série um bré e aí a série um bré eu não curti muito não quer dizer na verdade eu não quer dizer não eu não tinha o interesse de assistir ainda um bré e eu assisti ontem com o que o panda 3 muito bravo e aí eu tenho um filme de pessoa né mano tinha gente que tinha ciúmes de mim mano o cara tem ó tivessas pessoas aí mano ó a dany é um exemplo o namorado dela tinha ciúmes de mim o namorado da jaqueline que faz anos né três anos aí ele tinha ciúmes de mim também o cara tem ciúmes de mim cara que faço live lá calabora mano calabora o barbara mano eu terminei de assistir suíte muito rápido mano Eu terminei de assistir o Switch muito, muito rápido Mano, faz uns dois meses que eu não faço live, né? Faz quanto tempo que eu não faço live, mano? Ontem eu falei de vocês, mano Suárez tá namorando Tá namorando Suárez tá namorando, mano Meu amigo se desencalhou Não, ele não tá namorando Ele tá ficando Só que hoje em dia, né? Namorando lutador Tomar porrada E você, filho? O que que tem? Danilo, na verdade não dá pra jogar Oi, Maurício, boa noite Tá dando pra conhecer a namorada dele? Eu não Eu já conheço a namorada dele Eu sou a namorada Ai, cara Eu falei pra ele, cara Só não estraga Primeiro conselho que eu falei pra ele Não só não faz merda Porque ele tem um histórico ruim Ele perdeu o grande amor da vida dele No meu aniversário Esse porra Eu não vou contar Eu não vou expor o meu amigo Mas ele Ele, porra É muito burro, cara Muito burro Muito burro Eu não posso falar Eu não posso falar muita coisa não Mas, pô, ele é muito burro Filho, você já recebeu alguma cantada ao vivo? Não, mãe Nunca Minha querida Eu sou um cara super Eu sou um cara super É É Eu tenho muito conhecimento sobre relacionamentos Eu só não tenho um Mas eu tenho conhecimento sobre Quero saber dessa fofoca, não 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 vou ficar expondo o meu amigo aqui em live, tá maluco? Não, eu só falei que ele foi burro de ter, porra, burro Burro Eu não consigo nem falar, mano Que é aquele velho É aquele, aquela vega Aquela, aquele velho ditado Não troque Não sei se eu Mas pensei como é que é ditado Ah, tá Não troque Porra Pera aí Ah, aqui, ó Todo mundo aí Nunca Escutem, escutem A palavra O conhecimento, ó Troque o que você mais quer na vida Pelo que você mais quer no momento Porque o momento É passageiro A vida não Pega Receba Receba É mais fácil roubar na verdade Porque só tem um concorrência Não, nesse ponto Não, nesse ponto aí é certo É por isso que eu tô te falando, cara Eu acho que eu vou começar a namorar, mano Que aí é mais fácil de trair Trair ficante é muito ruim Que a ficante tem vários Tu namorando Ela já não tem porra de correr Bora jogar, doidão Pô, mano, daqui a pouco eu vou Daqui a pouco a gente joga Então, mano Então, Christian Já dizia Já dizia Cleopires É mais fácil ser arrependido Do que passar vontade Cleopires Grande, lendária Joga tudo o que você quer pela vida Pelo momento A vida é feita de momentos É É Não, mas sabe que é bizarro, mano É bizarro que, pô Eu tinha que ser tóxico, mano Só que eu não consigo ser tóxico, cara Eu não consigo ser aqueles caras Tóxicos, mano Eu sou o cara mais suave do mundo, mano A mulher hoje em dia Só gosta de cara que é tóxico, mano Elas ficam reclamando, mas Só gosta de cara tóxico Porque, cara, eu tenho uma mania de fazer o seguinte, mano Eu tenho um dom É, eu não sou tóxico Eu sou tipo assim, eu sou um tóxico saudável Eu faço a pessoa se apaixonar, né? Aí a pessoa fica apaixonada Aí eu começo a dar papo de futuro Entendeu? É a pessoa ficando, tá ligado? Só que não é Eu falo de brincadeira, tá ligado? Tipo Você gostou de um cara carinhoso Romântico Aí tipo, a pessoa se ilude Ela acha que é algo, tá ligado? Não é Só falha ali no calor do momento Como assim não consegue? Eu me perdi no contexto Filho, você tem que ser um príncipe Então, mas eu sou um grande um príncipe Eu diria mais pra um príncipe encantado Pra mim é a pessoa que fala papo de futuro Cara É o príncipe do Chueck Tá mais pra sapo Mano Pedro Miguel mandou dez estrelas Dez eu faço a pessoa se apaixonar Eu sou um cara carinho Aí a pessoa se ilude Eu só falei no calor do momento Disse L O cabeça oca Cara, eu vou no banheiro rapidinho Eu aposto Eu aposto Vinte e cinco reais, mano Que Eu vou no banheiro Vou voltar E eu ainda vou estar aqui intacto E não vai vir ninguém Pra me matar aqui Tá bom Tá bom Tá bom e dizer no meu lado de cada um vou chorar tá com a pexiga frouxa não cara que eu tô bebendo muita água velho filho você é um sim carinhoso obrigado né eu sou igual o baco um sim carinhoso não cara André Caralho André na Live eu sou um personagem aqui na Live eu sou um personagem e deu nem tempo o que é que é segurada para a sua vez Amanda eu vou mandar para ela tem um sinaizinho gratuito Bárbaro se você quer sinal grátis é só você mandar cem reais eu te mando sinal grátis aí por sinal grátis você vai botar 50 mas não assim Ah não 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 nada tu gastou 150 a fulso aqui e a a hora que o minha pensa é mulher na Quixão a glória agro Olha nossas fotos do passado o futuro estava lado a lado eu não vi Quando você arrumar a namorada me avise O que, mãe? Coitada da amanhã Tá escrevendo errado aí, minha querida? Tá com erro de dissertação, hein? Ela tem que ser como uma filha pra mim Não, minha mãe até hoje não Até, cara É bizarro, cara A única garota que eu apresentei pra minha mãe Eu apresentei uma garota pra minha mãe Passou uma semana e eu terminei com a garota Bons tempos Ah, mano, vai se lascar Ah, eu tomei corte também Pelo menos ela não negou Que quer Pois é, morado Pois é, é o que eu te falo, mano Pois é Pois é E aí, Matheus Como é que você tá, meu querido? A filha vai durar três dias Vai ter que colocar uma Tá, tá bom Ai, ai, cara Não vou nem falar nada contigo, cara Enfim, mano Eu sei que Sei lá, mano Eu tô Eu tô esperando Tô esperando Um dia Deus coloca, mano Tô esperando Tô esperando Deus colocar alguém na minha vida Ela vai ver a minhoca Transformar o minhocão Ela vai ter a maior experiência da vida dela Ô, mãe Eu vou namorar sabe com quem, mano? Eu vou namorar com a Stephanie Filha da Daniela Que que tu acha? Apoia? Sua batalha, seu estilo Eu vou namorar com a Stephanie Filha de Daniela Que que tu acha? Faz Mas amarra tudo Tu não falou que queria uma mulher Que cacete de quadrado no seu pé? Não Eu quero uma mulher que some Entre uma mulher que porra Seja comigo Você tá maluco Eu consigo imaginar ela falando isso Cara Eu sabia que ela ia ficar revoltada Por que, mãe? Ela é uma menina legal, mãe Ela é uma menina legal Entendeu? Ela foi minha primeira namoradinha Ela é uma menina legal, mãe Corri Eu vou namorar com a Stephanie Eu vou namorar com a Stephanie Que que é isso, mãe? Que ódio Mãe Mas você não falou pra mim Que 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 eu que tenho que estar feliz Você não falou pra Você não falou assim Que Ah Caralho, cara Ah Ah Caralho Isso é uma mulher atoa Então é você Pô, eu tô conversando aqui Eu me desfoquei aqui do bagulho Eu te foquei legal Mano, tu parece um pouco xamã Xamã Inventar qualquer desculpa Ah O armário tava fechado, cara Que porra é essa? Como eu comecei a live Tava aberto, na verdade Tava aberto, não? Meu Deus Isso vai vir de novo, cara Tá da hora Muro chato Ah Sua batalha Seu estilo Teu seguidor de pis Eu te amo Não, cara Isso aí não é seguidor não, mano Isso aí é um Isso aí é como se fosse um Um bot, tá ligado? Essas porra são tudo um bot Não existe, não André Só tu vê pelos nomes Eudrea, tá ligado? Tipo Tá ligado? Teria que ser muito doente Pra botar um nome desse, tá ligado? A outra é Parvis, tá ligado? Não, cara Eu parecia o Shabank Quando deixa o cabelo grande Agora eu não pareço, não Lembra dessa carro aqui, mano? Porra, eles ficavam me sufocando Nessa carro aqui, mano Assim Tô brincando, mano Pelo amor de Deus Não vou namorar com o Steffan, não O Steffan ainda tá namorando, porra O Steffan ainda tá casada O maluco lá, horrível Tá casado com um cara lá, horrível Horrível demais Ainda trai ela, ainda Porra Ai, não Que você não namora com a Dani? Maluco Como a Dani quer? Ela é linda e inteligente Por que que é um Mishia? Por que que seria um Mishia? Mishia 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 Porra Resumiu pra caramba, hein Christian Porra Porra Que a Dani tem bom gosto Sempre Pela contramão Pela contramão Pela contramão Pô, 1500 Pô, 1500 Pô, 1500 Pô, 1500 Pô, 10 programinhas já era 10k, mané Vou trabalhar pra velha rica, mané Tem umas coroas que são Tem bala, tá? Poliana Poliana Eu vou nem te responder, cara Cara, o Ítalo tá sem computador Tá sem telefone, né, cara Queria humilhar alguém, cara Eu tava doido pra humilhar alguém Pô, o Ítalo é tão legal de jogar com ele Pô, o Ítalo é tão legal de jogar com ele Pô, o Ítalo é tão legal de jogar com ele Pô, o Ítalo é tão legal de jogar com ele Pô, o Ítalo é tão legal de jogar com ele Ela não merece o meu amor Homem vai pra comprar o celular Se eu ficar rico, eu compro um pra você, ô Ítalo Eu tô num rolo Que isso, Christian? Tá namorando Tá namorando Tá namorando Mas sério Se eu fosse rico, eu comprava um telefone pra você, meu amigo Mais rico eu não posso ser Então Sinto muito Ela vai ser uma grande empresária A Dani tem CT? Do meu 5S Mas o que que eu Com o teu telefone, ô Poliana? O que que eu Com o teu telefone? E você não faz live? Eles quiseram se aposentar e não ligam mais Mas tu deixou ele cair? Aconteceu alguma coisa? Meu pai trabalha com o telefone, cara Meu pai trabalha com o telefone Ô, porra Ih, doidão Ando sem fogo Não é a contramão Gata Menina Contém Ahn Top em SP Final do mês Aqui, ó Se ele cobrar Então, cara Mas aí que tá Só preciso saber o que que foi, tá ligado? Porque ele mexe com o iPhone, tá ligado? Ele fez um curso Ele foi até pra São Paulo Fazer um curso de telefone Morena Eu sei que tu quer as coisas Eu também quero muito te ter Amor Porque você me trata assim Apenas quero te fazer feliz Você não dá Daniel, quer comprar minha conta? Pô, eu queria vender a minha Eu não posso Porque é vinculado ao meu Facebook Tu tá com três telefones aposentados? Já volto Vai lá, vai lá, Moab Apenas Você não dá mais bola para mim Não dá mais bola para mim O cara chegou agora, sabe? Tá meio atrasado pra festa, hein, amigão? Ai, porra! Peraí, dedão! Tá meio atrasado! Prendeu? Sério, cara? Ahn... Deixa eu ver aqui. Acho que a entrada do carril não deu ruim, ficou suja por anos, você deve estar com uma bateria ruim também. cara vou te falar mano para ele ele para ele consertar isso aí o conector o homem o conector mais a bateria eu acho que um eu acho que a bateria o processo que deve ser uns 150 porém ele tem uma peça que ressuscita a bateria pode ser que ele ressuscite a bateria e eu acho assim na minha cabeça eu acho que vai gastar uns 500 reais com esse telefone que compensa a não nem tanto porque o site pois está baratíssimo o site pois está mil e duzentos ligado outro gastar para gastar quinhentos já não sei é mas o técnico é você ou seu pai eu trabalhei com ele né cara então eu tenho eu tenho noção eu não sou emprestado a você e o mais que eu não me interessava mas eu sei de algumas coisas só para gente para o jovem aprendiz André tá trabalhando mentira e quem foi o louco que aceitou essa louca e quem foi o louco que aceitou André como tem que ser muito louco da vida E aí 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 e vou ver o médico pera aí E aí E aí E aí André me respeita que seu peso eu pego no supino amor E aí cara que eu tô perdido peraí E aí 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 e agora aqui do lado mano que cedo uma e aí Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Eu falei, amigo, vai ser só um conhecido Entendi Entendi Mas vem cá, Maduro Você conheceu os teus amigos por onde? Isso ninguém lembra, né, cara? A origem dessa amizade Patética de vocês veio da onde? Tem um cara ali na direita Maria Então, véi Corre Ah, entendi, Dré, entendi Bacana, bacana Fora aí, Gabriela Amaral Ah é, mano, falando nisso, mano Enquanto eu fiquei fora, vocês estavam assistindo live de quem, mano? Vocês ficaram nas lives de quem? Quem vocês têm assistido? Então, véi E aí, Gabriela Amaral, como é que você tá, minha querida? E ela só pensa em beijar Beijar, beijar, beijar E vem comigo dançar Dançar, dançar, dançar Eu viajei no teu corpo E diz que é a menina Que dança e fascina Ah, tu não vai embora, não Tu não vai embora, não 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 Eu vou atrás de você Vou Eu vou muito atrás de você Padre Marcelo Tava numa paz aqui só Gosta assim como tu faz Quando eu me rebolto Tu voltar com a paz Viciado eu vou O quê? Viciado eu vou Ai, filho da Ai, filho da É Tóxica Deixa eu ver aqui Padre Marcelo Ah, do Cris Mas eu voltei Cara, o que tá O que tá me quebrando muito É essa cadeira, cara Eu vou ter que Eu vou ter que comprar uma nova Tem que comprar uma cadeira nova Urgente, velho Porque Porque essa aqui tá me dando muita dor nas costas Agora, ainda bem que a live já tá acabando, tá ligado? Porque essa aqui tá me dando nas costas lá e danada Porra Oi, Leis Lopes E aí, Jaqueline? Tava citando o seu nome agora E minha querida, Jaqueline Como é que você está? Pô, manhã Eu tava Eu tava vendo, Jaqueline Aí em São Paulo A BGS fica muito longe Da onde tu mora Salve, Michael Ei, Michael Como é que você tá, meu queridão? Tudo bom, meu querido? Rapaziada, boa noite Minha querida, Laísa A pessoa que tá chegando Ai Porra Desdramado Eu tô mantindo lá de cima também Eu tô com vontade de ir no beiro de novo, você tá acredito? Eu tô com a bexiga solta, velho Eu tô com a vontade de ir no banheiro Uns 30 minutos Então, cara É, peraí É, peraí Eu tava querendo ir na... Eu tava querendo na BGS Só que na BGS Sabe quanto é que é o ingresso pra ir pra BGS? Sabe quanto é que é o ingresso pra BGS? Várias lives na cadeira hoje Sua batalha, seu estilo O nome dela era qual mesmo? É Fernanda Eu acho que é Fernanda Tem quase certeza que é Fernanda Tem quase certeza que é Fernanda 30 reais que eu até iria Maluco, mano 100 reais 300 reais Sei lá quanto é que é Se fosse... Eu não posso te ouvir Eu não tô aqui Pesquisa aí Ah, não dá pra pesquisar agora Pesquisa aí, Cris Rapidinho Pesquisa aí, me fala Eu queria ir pra São Paulo Pra algum evento assim, tá ligado? Mas Eu queria encontrar lá Ver se o Jan ia também você não entrou nem no pagode porra vocês estão achando que a vida é um morango é ação no peito mano eu tô puxando o carro não tá indo e é isso é não tá no peito e pé não vai em outubro quatro dias quatro dias está quatro quarenta e quarenta e cinco o que que eu vou fazer por mano mas deve ser um evento maneiro mano e vai ser perto do meu aniversário a salvador que o diga eu queria Ai, chegou meu Deixa eu ver aqui Eu ia até falar que tu era meio ruim, né? Mas tu é meio fresco Oh, minha vossa majestade Jaqueline, ó Jéssica, abriu Rapaziada, reverência Reverência para Jéssica Reverência, Jéssica Todos nós servimos para ti Tá bom, minha querida? Cara, como você está? Mano, cara Eu até sei nem o que falar, cara Reverência, reverência Reverência, Coutrin Só não me joelho aqui porque, né? Não dá, mas Reverência, aqui, ó Reverência Servimos a ti Tá bom, Coutrin? Por favor, agora não vê se Se não faz um Agora vê se nas tuas orações Não peça para que Deus Faça cair alguma coisa na minha cabeça, tá bom? Eu procuro também Por que que é que passa isso? A Cleópatra A Cleó... Eu só tenho nem discussão para falar Cleópatra Comprar um... Comprar uma coroa para ela, você vai ver Mandar uma coroa lá para aquele fim de mundo onde ela mora Dia de semana custa menos de 100 O quê? Tá falando de quê, Christian? É, mano Se, tipo assim, for 100 reais em pelo menos um dia Eu acho que eu vou, tá ligado? De marolha, de marolinha Levar o que? Bora, Christian Se for 100 reais, mano, um dia A gente vai Ah, merece muito mais Não, dá para pedir, cara Toda vez que ela aparecer na lá Eu vou fazer reverência Reverência, Cutrim Reverência Ah... Ah, André Tá bom, tá bom, André Até parece Até parece que tu não vai trabalhar agora Dá a vida para poder ir lá também Ah... 22 a 29 é 79 Como é que é teu aniversário, Jaqueline? Já pensou, Christian? A gente pegar uma peixinha na casa da Jack? A gente vai sair lá trilogo, filho Família dela é psicopata Mano, a família da Jaqueline só tem psicopata, mano É uma... É... Ali é a família que não tem fígado Eles vieram com defeito de fígado E aí, Castro Como é que você está, minha querida? Não é benção, não É reverência ou poliana Tem que tratar a Jessica como a rainha Nada de benção Reverência Eu não bebo? Ah, eu quero que você se lasque, filho Eu vou beber muito Ih... Caindo mano a mano com o pai dela Cadê a Jaqueline, cara? Quando é que é aniversário da Jaqueline? Na minha casa Falei mal de você pra minha mãe Ela não gosta mais de você E agora? Ah O que eu faço? Eu da... Ô filho do bato Ele tá vindo até aqui dentro, cara Eu vou destruir teu carro Eu vou destruir teu carro Porra Porra Ah não 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 porra doente tava de 12 cara o outro a lá e o 9 de outubro qual é o vídeo que o Christian falou e a porra é muito dia diferente 22 a 29 porra triste e o povo tá levando o banque tá denunciando é sério e o povo tá denunciando mano E aí o pai tá ali ainda né para o resto parar de pedir mano se eu fazer uns 36 agora quem vai jogar mano 36 de maluquinho quem vai jogar tiver cinco pessoas aí para jogar eu não cinco não tem que ter 11 o pai que reclamar do Vavá e se vocês animaram eu faço uma salinha mano 6x6 e aí bárbara vai tu e vai se lascar então bárbara vai para o inferno sua batalha seu estilo e a pessoa para não sei se eu fiz as contas errada cara eu fiz eu botei seis sinceramente foi tipo tá ligado era eu e mais cinco viajei é um valor antesinho o valorante o que eu tava jogando bem valorante mano o que não está aí é o que é o prédio eu acho que não é porra ainda por cima nunca jogou bem, duvido que tava ah, você tá de mal nunca joguei bem tomar um banho, glória a Deus você tá bem aqui nesse filme de onde tu mora se tem água não cara, na moral, das pessoas que eu conheço da live, mano acho que a Jessy é a que mais mora longe, mano porra ô Jessy, tu poderia ir no aniversário porra, ô Jaqueline, cara, na moral, Jaqueline duvido tu agitar uma festa, mané cara, duvido tu agitar uma festinha alugar um, sei lá, um salão um sítio, sei lá, mano aluga aí, faz uma festinha vai eu, Christian, Jean Bárbaro não quero não André é muito menos é, na verdade só tem eu só eu e Christian, meu em São Paulo acho que não tem mais ninguém conhecido não não, deve ter passagem para ir ver a Jessica 2.500 reais porra não, a Dani conta ah, a Dani não, a Dani conta não, tinha esquecido a Dani tem a Dani, quem mais? não, acho que só esse pessoal só ahn é, ah Gabriel, se não voltar pro grupo se não voltar pro grupo cala a boca, deixa o cara aqui na live aqui, porra chata e eu achando um caro pra ir pro Pará porra, 1.200 é, ó não é, ó e aí, Raslan Raslan também vai, né, Raslan pô, mas a gente podia fazer, mano uma festinha, mano e se tu fazer uma festinha e me convidar, eu vou se me chamar de Marola eu vou só que eu vou ter que arranjar lugar pra dormir vou ter que dormir lá na Dani quer dizer que ele não não posso dormir na casa da Jack vou ter que dormir lá na Dani Lugian é pedir pra morrer lá naquele fim do mundo ali, mano não, é, a passagem subiu pra caramba foi correto passagem tá muito cara ele só ele só vai se tiver playlist da Juliette a Juliette tem alguma música famosa, mano? pra mim a Juliette é uma ex-BBB só a Raslan denunciou na live a Raslan disse que vinha pra Natal eu tô esperando até o gente, já teve sala? não, ah, né o pessoal desanimou de jogar salinha? eu ia fazer, mano o pessoal desanimou eu tô com as sete salas, mano que os otários de uma guilda aí ficam pegando pra mim x-carro nunca eu não me estressava com x-carro, mano a porra que ficava um doente me atirando caraca, mano a gente já passou tanta fase maneira aqui, mano as fases dos estresses eu me lembro que eu fiquei porra, teve um dia que eu fiquei porra, com a porra da da André sei lá quem era, mano que esses filhos de uma boa mãe esses doentes, cara eles são muito porra carentes, cara e eu ficava brincando de atirar neles aí eles finalizavam com a arma, cara pegamos de tanta salinha pra você que tu nem tá mais nela na guilda? vocês me tiraram da guilda? ai, se me tirou se me tirou ai, ai, ai ficava brincando de atirar neles nem era dessa época, mano o que é que tá falando de que, cara? querendo se intrometer, cara Daniel expulso ah, se tu me tirou não, eu vou acabar aqui eu vou ver, porra eu não tô lembrado tirar o Daniel não, mano se me tirou não, muito legal não, tô avisando logo já tô avisando logo, mano meu Deus você é muito burro cala a boca o André 2 não, mano se me tirou eu vou ficar hum permanece um prêmio é engraçado que quando eu entrei na guilda porra quase morreu de alegria não, sabe cara, sabe sabe o que é engraçado? sabe o que é engraçado? sabe o que é engraçado? dessa história toda que a porra da Booth ela foi criada porque um um bando de de recusados de falidos fizeram um teste na KS e não passaram aí tiveram a ideia a ideia veio de um fruto de um fracasso que pessoas que pessoas tentaram ser da minha guilda porque o pai entrou na KS o pai tinha sido contratado eu fui contratado eu cheguei a ser contratado o pai era contratado pela KS saudade quando eu jogava campeonato porra era muito gostoso quem é KS? não, mano na verdade, cara a guilda quem ia tomar conta da guilda eu ia tomar conta da guilda também só que eu não tinha tempo mas foi até bom foi até bom, mano eu vou até falar algo motivacional agora pra vocês, mano eu vou falar anotem isso aqui é pra pra vida de vocês Denilson Silva mandou 50 estrelas buenas noite Denilson muito obrigado pelas 50 estrelinhas meu lindo ó vários beijos pra você obrigado pelas 50 estrelas meu rei chat, vamos dar boa noite pro Denilson ó vou falar pra vocês na vida o milagre sempre tá na segunda oportunidade entendeu? anotem é nunca na primeira é sempre na segunda sempre quando dá errado pode ter certeza que deu errado é porque deu certo infelizmente a bude foi um caso à parte entendeu? deu errado duas vezes mas uniu, né? teve união então Deus preza isso a união então união entre aspas, né? porque cada porra cada história que eu tô porra cada história que aconteceu naquela guilda tadinho e faliu também, né? a Jack morreu no paraquê não, sabe que foi engraçado? a Jack chegou pra mim ela ia fazer o teste eu falei Jack, ó vai com calma ah, eu tô sem gelo antes de ela fazer o teste eu falei Jack, vai com calma entendeu, mano? faz a tua calma faz isso, isso, isso beleza começou o bagulho passou um minuto, Jack morri falei, que isso, cara? calma na próxima vai dar certo ela foi pra segunda queda morreu por três minutos hum boa noite, Stephanie Lugo como é que você tá, minha querida? tudo bem e aí, minha linda? saudade de você também saudade de você garota eu nem acabei indo não, mas eu me lembro que foi, porra assim, é que vocês ficam, né? nessa palhaçadinha de você, mano eu me lembro que muita gente queria ir lá por causa de mim, mano eu fiquei chateado, mano porque na época eu tinha dado a ideia de, tipo assim criar uma guilda separada, tá ligado? só que aí não quiseram aí não fizeram falaram que, tá ligado? não quiseram não mas eu queria, tipo criar uma guilda separada só pra mim igual a KS Elite que tinha que era uma guilda só pra mim deixar o pessoal lá mas não quiseram saudade de você chegar tudo tudo vibe não, não tem tem ninguém estranho aquela boca tô bem, vai ser as meninas estão com ciúmes Stephanie ignora é só tem Stephanie ignora ignora é assim mesmo é tipo uma uma criança mimada caralho, caralho cara não morre filho do mal vai arre pro inferno vai André eu falo pra você parar de ser toxic é cara André é porra pessoa velha cara ela tava no evento lá de São Paulo deixa eu ver aqui eu tô na guilda eita cara filho da puta eu vou lembrar disso suave me tiraram suave suave me tiraram né tá mec tá mec suave suave mano tá suave tá suave seus otários eu peguei sete salinhas mesmo tô mec tô feliz não joga esse jogo falido suave mano tomara que teu telefone exploda já tomara que ele caia que ele quebre a tela tomara entendeu tomara que ele queia exploda que tu bote um carregador e que a bateria desce igual água suave mano suave o que é de vocês tá guardado sua batalha não poço suave suave mano aqui ó palma pra vocês eu vou lembrar eu vou lembrar disso sabe pode saber que eu vou lembrar disso eu enxupetia no chat cara foi onde se botava telefone pra carregar mano eu vou lembrar a porra da caixinha cara eu fui gentil de dar porra da caixinha pra ele e agora eu tô sem a caixinha para carregar o meu telefone enquanto eu faço live mas tá suave mano eu espero que Deus te dê tudo em dobro não eu vou trocar o nome pode ter certeza eu não vou carregar nunca mais esse nome aqui quero que essa guilda quero que essa guilda é é é é mano Deus eu deveria ser o único a nunca sair dessa guilda entendeu porque essa guilda é fruto de mim mas fazer o que a Dom e Eva a Dom e Eva também fizeram a mesma coisa né trair o seu o seu pai faz parte mano traíram o seu criador mas tudo bem não tem problema eu perdoo entendeu eu perdoo mas saiba que as consequências virão porque perdoar eu perdoo mas as consequências elas são um fato e aí Júlio tudo bem eu tive que comprar os carregadores esse monte de vaca esse monte de vaca eu te dei a caixinha eu sou infeliz eu te dei capas não era a melhor de capa mas eu te dei capinhas ah não ferra cara o maluco conseguiu inserir a Dom e Eva cara o André e Bárbara é por isso que eu falo vocês cara vocês parece André e Bárbara parece crianças mano literalmente cara aqueles irmãozinhos aqueles filhos chato aqueles filhos chato que porra não pode ver que vai ficar implicando mano o melhor de um dia o chato com a 500 pessoas cara não vai dar nem para ver o comentário de doente dela mas acho que não eu sei lá mas acho que não sei se eu conseguiria não mano prefiro fazer live para 10 pessoas do que ir para 50 é mais divertido boa noite o Ayrston 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 Ah Cara Cara Vocês Cara Cara Vocês tão Pepe Cara Cara Vocês Não Me Motivam Nunca Cara Cara Vocês Só Sabe Me Jogar Para Baixo Cara interior Porra Mano Caraca Vocês São Muito Chato Cara Eu Não Estou Aqui Vivo O Agora A Vida É O Presente A Vida É O Presente Não Estamos Aqui Vivo Um Momento Eu Vejo Comentário Do Jean Você Não 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 Mata Goupista Saudades De Você Quero Saber Como Coloca O Indicador Para Saber De Onde Está Vindo O Tiro Como Assim Cara Você Cara Mano Caralho Mano Caralho Mano Você Não Consegue Superar Essa História Do Futebol Né Cara Cara Literalmente Cara Teve Gente Que Ficou Chateada Comigo Caraca Foi Muito Bizarro Isso Cara Tudo Bem Tipo Assim Eu Entendo Só que Porra Mano Tá Ligado Um Bagulo Extremamente Bizarro Não Foi Tipo Eu Não Deixei De Fazer Lá Para Fazer Algo Bizarro Para Tipo Ah Ficar Vendo Filme Não Fui Jogar Futebol Um Bagulho Tipo Agora Agora Fudeu Agora A gente Vai Entrar Numa Briga De Casal Entre O Chat E O Streamer Onde O Streamer Sempre Tá Certo Cara Não Por Não Por 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 Acho Que Já Tenho Experiência Com Vocês Cara Que O Jogar Futebol Foi 15 reais Que eu peguei Aquela Noite Eu Tive Pagar Para Poliana Para O Ítalo E Para Dani Não Eu Paguei Sim Paguei Para Todo Mundo Aceitei Sim A poliana Aceitou Tu atualizou A estrela Já Como Assim As Estrelas Dos Áudios Novos Que eu Vou Colocar É Ela Tava Falando Mas Ela Foi Vendida Cara É Que ela Tem Uma Sentadinha Diferente Para 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 E Vai Me Calar Não André Cara É bizarro Que a Poliana Estava Reclamando Mas Ela Aceitou Propina Aquilo Foi uma Forma De A gente Negociar Porra Peguei Um Gelo Tive Gastar O Gelo Fizemos Negócio Naquele Dia Oi Luísa Lu Tudo Bem É Poliana Se Vendeu Por Cara Deixa eu Responder Por isso Que Essa Poliana Não Ficou Para Da Vida É Cara Mas Naquele Dia Eu Entendo Eu Entendi Mas Ao Mesmo Tempo Tipo Que Realmente Mano Eu Estava Com Do De Cabeça E Realmente Eu Queria Muito Fazer Live Tá ligado Mas Pô Mano Futebol Para mim É Tipo É Igual Sei Não Uma Coisa Muito Importante Para Vocês O Futebol Para mim É Muito Importante Eu Gosto Muito De Jogar Futebol Aí Cara Começando Apoliano E Jaqueline O sol Eu vou Colocar Amanhã Porque Aqueles Out Que Eu Peguei Teu Não Tava Dando Bom Não Eu Vou Ter Que Eu Não Sei Se Eu Vou Precisar De Ajuda De Alguém Acho Que O Jean Sabe Fazer Isso Mano Eu Até Eu Acho Que Eu Tenho Me Ajudou De Uma Vez Eu Tenho Lembrar Quem Me Ajudou Mas Amanhã Já Tá Certo De Ter Eu Já Decidi Quase Se Ela Vai Ser De 25 Vai Ser Ui O De Cavalo Vai Ser De Ele Gosta Vai Ser De 45 Ele Gosta E Olha ele Aí Vou Botar De 55 Olha ele A Mãe Tá Certo Igual GTA Cara Do GTA Mano Não Tenho Falado Tanto Porque Não Depende De Mim Mais Mas White Lish Eu Já Baixei Tá Tudo Certinho Para GTA Agora Só Tá Até Instalado Mano Eu Saio Daqui Cancelado É Que A Dinha Que Era Diferente Nossa Tomando Pera Stepani Lobio Mandou 28 Estrelas Pera Não Possível Eu Não Entendi Não Depende De Mim Mais Não Não Entendi Não Entendi A sua Crítica Não Entendi A sua Crítica Da Raqueline Gomes Ô Stephanie Obrigado Cara Stephanie Muito Obrigado Pelas Estrelinhas Tá Bom Minha Querida Muito Obrigado Pelas Suas 58 Estrelinhas Tá Pelas 28 Estrelinhas Tá Bom Minha Querida Muito Obrigado Mesmo Desculpa Não Ter Respondido Porta Que Ficar Igual Minha Cara Desculpa Eu Deixei Passar Mas Porra Deixei Que Depois Mano Não Mano O André Preciso Se tratar O André Pelo Amor De Deus É Aquela Tem Uma Sentadinha Diferente Passar Mela É Muito Ruim De longe Puta Meada Mas Terem Que Fazer Mereçando Luz Hoje Tu Consegue Pegar Os Áudios Para Mim Se Eu Te Mandar Tu Consegue Converter Consegue Não Consegue Consegue Converter Não Consegue Ela Tem Uma Sentadinha Diferente E Cara Eu Vou Mantê Meu Personagem Dante Tá Consigo Ok Tá Eu Vou Pegar Contigo Então Vou Fazer Elas A Partir De Amanhã Nossa Nossa Que Bração É Esse Leão Estranho Bração Notou Meu Braço Grande Notou Meus Bíceps Olha O Tamanho Disso Aqui Tamanho Da Tua Cabeça Cara Futuramente Tô Pensando Fazer Uma Tatuagem O Que Vocês Acham De Eu Completar O Braço Será Que Vai Ficar Muito Estranho Eu Queria Completar Aqui Sabe Porque Aqui Eu Acho Muito Fica Um Vazinho Muito Grande Fica Meio Que Abuso Tá Ligado Sua Batalha Seu Estilo Meu braço Tá cheio De Veio Dá Pra Ver Porque Eu Sou Um Ser Humano Mas Minhas Veias Ultimamente Tá Muito Aparente Mano Aqui Não Vai Dá Pra Ver Não Eu Tô Com Os Braços Todo Veiudo Cara Tô Ficando Com Fome Ó Tatuagem Eu quero fazer uma tatuagem tipo essa aqui ó Cara não é essa mas é tipo essa Pera aí Pera aí Essa aqui ó É tipo essa aqui mano Mas não é Porra Essa daqui ó Eu queria fazer uma tipo essa daqui Não essa daqui mas Tá ligado Queria fazer tipo uma dessa Pra completar com a minha mano Fudeu Eu vou morrer Pera 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 Ah Tatuagem é coisa de vagabundo Ah mano Cala a boca Tu tem cinco tatuagens Amanda Vai se lascar Pera Tá muito burro o que que eu tinha que fazer ali não tinha que fazer porra eu tinha que sair fugindo Mas o que que vocês acharam da tatuagem mano Vocês acharam bonita ou feia Que bonita cara Olha só a minha blusa como é que tá Como é que tá aqui atrás O bagulho dela saiu Dá pra ver Eu tô parecendo um gogoboy Não cara Não da tatuagem mano Do estilo onde eu quero fazer Não cara Eu não quero fazer aquela tatuagem Eu quero fazer uma tatuagem estilo aquela Tá ligado Na mão A pequena A pequena A pequena Mas mano Eu tô Só que eu consigo identificar quem tem tatuagem que não tem tatuagem ó Amanda tem tatuagem A Natália não tem tatuagem O Jean não tem tatuagem O Biel não tem tatuagem A Poliana tem tatuagem A Jaqueline tem tatuagem O Ítalo não tem tatuagem Tu gostou Will? O Christian não tem tatuagem O Moab eu não sei O Pedro Miguel tem Não só um olhar crítico Consegue ver esse buraquinho É que tu não viu o buracão Que tá na camisa Tá enorme Olha só É a camisa toda Ah tô preguiça de virar Ah vou esperar não Foda-se Não é um É irrelevante Vamos acrescentar em nada Descobrindo a mão é feia Cês acham? Não o Moab eu não sei cara Essa blusinha Será que se eu for pra academia Vão achar estranho? Porque cara Ela era tipo Tinha um pano Tá ligado? Ela tinha um pano atrás Será que vai ficar estranho? Porque ele é gostoso Eu gosto de dar essa camisa Só que eu acho que vai ficar estranho Apesar de que quando eu ficar gostoso Tiver umas costas de Né? De um homem gostoso Aí talvez Vamos pensar que tá ao contrário Acho que não Eu acho que não Eu acho que não Velho Sabia? Tá aqui Ó Obrigado Esse aqui é o melhor travesseiro que tem Ele é maciozinho aqui Assim Olha ali Mas ele é tipo É um bagulho de ganso Tá ligado? Eu me arrependi Eu queria ter comprado dois deles Certeza que tá ao contrário Não porra Tá vendo o like aqui não É que ela tem uma sentadinha diferente Gente Estão costumando a fazer live que nem sabem se arrumar mais Meu Deus, gente Caraca, isso aqui só é uma blusa, cara Só mostrei um buraco atrás, cara Porra Eu uso essa blusa há 10 anos aqui na live Cara, vocês têm essa tarefa de botar defeito em tudo, cara Que saco, mano Meu Deus Na volta na escola De ganso, Daniel Melemaia de palha Essa aqui é de ganso Ah, tá sem dinheiro, amor Que é um piso Cara, eu tava querendo lá no sítio da cidade Eu tô olhando Comprar uma roupinha Que ela tem uma sentadinha diferente Diferente Cansava podre Pô, esses dias eu tive uma apnéia do sono de novo, cara Cara, é muito ruim a apnéia do sono, mano É muito ruim a sensação de tu querer acordar E não conseguir Eu sonhei que a André tava me abraçando Mas é muito ruim, moleque Eu tava tentando acordar, moleque Caralho, que agonia que tava dando Eu tô lá toda quarta Me avisa o dia que você for pra eu passar longe Pede pra ela me levar no ultilad Não, o Jean, ele tava apagado no início da live Agora que ele tá falando esses comentários de doente dele, cara Cara, no início, mano Eu me lembro que eu ria tanto com o Jean, mano Agora ele ficou sem sal Ficou sem greve, cara Mas no início, cara, eu ria tanto com ele, mano Porra, ele só falava o comentário de doente, cara As pessoas que mais fizeram rir nessa live foi Não, foi ele, não Acho que um comentário que me deixou Que é lendário pra mim É o comentário da Bárbara Que foi um comentário idiota Que eu fiquei rindo, assim, por horas Tá ligado? Tipo, um bagulho muito bizarro Que nem o outro do bagulho do Kung Fu Panda, moleque Cara, que eu fui assistir o Kung Fu Panda, mano Assistam Pera, sabe que eu sou saudade? De assistir filme no Discord, mano Se lembra quando eu assisti Quem tava no dia do filme do Discord? Pô, tô sem gelo Filha do mal Cara, ela não me escutou, mano Não me viu essa doente aqui Ah, a gente assistiu uma vez, cara Eu assisti e dormi Cara, teve algo Não, foi muito engraçado, mano Que no final do filme Foi emocionante, tá ligado? Eu não sei Teve gente que chorou, eu acho O último foi o Cala Boca Bruno Que todo mundo chorou Pô, mano Eu tô com saudade Voltar a assistir, mano Pô, eu queria Se eu soubesse eu assisti o... Mano, teve dois filmes que eu assisti Os Carros 4, eu acho O Último Carros E o Kung Fu Panda 3 Agora acho que eu teria o... Filme que eu queria assistir Eu gosto de ver filme de animação, tá ligado? Me amarro Só que o filme de animação Ultimamente tá tão fraquinho Vai tentar assistir uns filmes Só que vai ter um rodente pedindo filme de terror Eu não gosto de filme de terror Eu acho filme chato de terror Daniel, quer pedir algum socorro? Você só assiste desenho É, eu gosto, mano Google Fu Panda, Carros Eu gosto de desenho, mano Porque, cara, olha só Filme romântico Tudo é a mesma história Você consegue identificar um filme romântico? Toda vez Eu assisti Apocalipse do Amor Alguém já assistiu Apocalipse do Amor? O Apocalipse do Amor Beleza Tu vai lá assistir Apocalipse do Amor Aí começa um cara Que tá devendo Não sei o que Não sei o que lá Aí ele vai pra um espirito Ele vai pra um Ele vai pra um bagulho espiritual Aí ele foi pro bagulho espiritual Aí ele foi pro bagulho espiritual Aí tinha uma mulher encantadora lá Que cantava Aí ele ficou apaixonado pela mulher Aí Ele ficou apaixonado pela mulher Mas aí também ficou no filme que só por Deus, né? Alguém já escutou Apocalipse do Amor? Quer assistir o filme que chama Apocalipse do Amor? Espero que seja bom Cara, tem um filme que é muito brabo Que eu queria muito que vocês assistissem Mas vocês... Só que é um filme profundo, tá ligado? É um filme, tá ligado? Muito profundo Que é... Amor Além da Vida Eu acho impossível alguém do chat aí Porque é muito difícil ter alguém que tenha cultura Que já assistiu esse filme Mas vocês viriam um... Eu acho que vocês iriam gostar, mano É muito lindo o filme, mano É um filme muito foda Mexe com algumas coisas assim É... Um pouco meio que depressão e tal Mas é um filme legal Daniel, assiste filmes da Máfio Vai viver Vai viver Amo que ama, Anitta, na nova temporada Qual a temporada? Não duvido Amor Além da Vida Quase duvido É o que? Falar mal do que? Estante Lira é melhor que o Ratatouille Nem o fodeu Não vou te... Pera aí Vai ficar bloqueado 15 minutos Hum, eu e tá maluco? Não, porra Eu curtei o comentário dele Ah, mano Porra, você é maluco Você é maluco Falar que Ratatouille Estuto de Lira Nunca vai ser Ratatouille Nunca, nunca Nunca serás Nunca serás Nunca serás Ele dirige o carro Ele dirige o carro e pilota o avião Mas ele... Ah, mano Vai se foder, cara Tá tipo carapina É, mas... Mas bota ele na cozinha Pra ver se ele sabe fazer um... Um... Uma sopa Não sabe Outros carros Qualquer um dirige ele Carro o Linguine dirige pro Ratatouille Na verdade O Ratatouille é a comida O Emi É o rato O nome do rato Ratatouille é a comida Manda o estrangeiro fazer o Ratatouille Sabe O mano... O Emi O Emi Ele, porra Pode Pula de barco Tá ligado? Ele, porra Quase morreu Tá ligado? Porra, a Emi é pifa Perdeu o pai Se perdeu do pai Depois encontrou Cara, Tostoy Tostoy Sei lá Tostoy foi bom Primeiro Primeiro Eu queria assistir o Ted, mano Eu queria ver se tinha o Ted 3 Mas o Ted só vai até o 2 Sua batalha, seu estilo O que tá jogando bermuda Na verdade Essa aqui é a minha última partida O Ted é o fim dos pins Não, o Ted é muito brabo, mano Cara, eu quero assistir o filme do Buzz O filme Buzz Lightyear Sai na Disney? Deve sair na Disney Daqui a uns meses Vai passar na Disney Vai passar na Disney Vai passar na Disney Ih, o Lightyear vai lançar em setembro Na Disney É, Jean É, Jean É, Jean É, é, é Vai passar na Disney Mas só em setembro O meu malvado favorito O meu malvado favorito Não é da Disney, né É da Pixar, né Meu malvado Favorito Favorito Meu 4 Deixa eu ver quando é que vai ser a data Do meu malvado favorito Em 3 de julho Meu malvado favorito Isso sairá do papel Já tem data de lançamento Ih, rapaz Meu malvado favorito 4 Vai sair em 2024 Mas eu quero saber o filme dos Minions Filme dos Minions Ó, a origem de Go Cadê? Ih, rapaz, já tem Ih, rapaz, já tem Já tá no cinema já, mano Ih, rapaz Já tá no cinema Ih, rapaz Pô, mas agora eu não sei se Acho que eu vou no cinema só pra ver o O da Disney O O meu malvado favorito E vou deixar pra ver Lightinha em casa Vou lançar no Disney Plus mesmo É isso Vou no cinema ver O meu malvado favorito O problema é que aquela A pipoca é cara pra cá Mano, a pipoca de cinema É tão gostoso, né, mano Porra Saudade quando eu era pequeno Minha mãe A gente, porra A minha mãe trabalhava Minha mãe trabalhava Num restaurante Estão na barra e tal Aí eu me lembro que tipo Eu ficava com uma moça Tinha uma moça que cuidava de mim Aí minha mãe Tudo final de semana Ela me levava pra Parmer Me levava pro cinema Comprava o carrinho da Hot Wheels Porra, eu me divertia, mano E... E eu me lembro que, porra Toda vez que eu ia no cinema Eu comprava um pacote de M&M Aqueles pacotes de M&M Comprava pipoca Porra Pipoca, que era o nome do Dorm A cara que capava aquela pipoca Pipoca E refrigerante Porra, era muito bom, mano Que vida boa era aquela É, pipoca no cinema Tem que rachar com alguém, é Porque pagar sozinho Filho, é um preço Do... O cinema aqui Só entra com carteira de vacinação Ah, Moab Vai se tratar Vai se tratar, Moab Vai Vai se tratar, garoto Pô, tu não gostar de pipoca Tu tá de sacanagem Pô, mano, tá falando de comida Eu tô ficando com fome Volto no mercado Comprar meu biscoito de avelã Pô, mano No meu aniversário Vocês poderiam me mandar um Poderiam me mandar uma caixa De biscoito de avelã, né A Jaqueline, porra A Jaqueline lá em São Paulo Deve vender Prefiro pipoca doce Cara, sabe que a pipoca eu gosto? Eu gosto daquela pipoca Eu não sei se vocês conhecem Aquelas pipoca doces Só que vem de saquinho Mano, que tiro mentiroso No mercado livre vende essa bolacha? Vende Vende sim No mercado livre eu acho que é até mais barato Aqui no mercado tá 4 reais No mercado livre eu acho que é mais barato Ahn Obrigado, vou comprar pra mim Compro, mano, é bom Tem que comprar de avelã Eu só gosto de avelã, mano Ah, às vezes eu como de morango e tal Mas eu prefiro de avelã De morango eu acho enjoativo Bom, eu acho que é mais barato O que é mais barato? E o velhinho E o velhinho Gilix Ah, tu vai morrer O velhinho Ah, eu fiquei preso. Ah, que atravessa na faixa e fica aí falando bolacha? Eu não falei bolacha, onde eu falei bolacha? Onde é que eu falei bolacha? Onde é que eu falei bolacha? Farfador ele, claro. E aí, como é que você tá, meu querido? Tudo bem. Cara, minha esposa tá pedindo arrego já, mano. Esse mesmo que é um pix? Pô, mano, eu virei teu pai agora, gente. Olá, gente. Boa noite, Matheus. Cara, qual é o biscoito favorito de vocês, mano? Biscoito, mano. Pra mim, o meu biscoito favorito, né? Não preciso falar. É o Waffle de avelã. O meu segundo biscoito favorito é aquele de salgado. Só que tá muito caro, tá 3 reais. Ou cheetos. Eu costumo comprar o cebolito. Tem um cebolito que é 1,69. Faz mal, eu fico, porra, cagando igual maluco. Mas eu gosto. 1,69, baratinho. É,, anyways, eu vou avessar esse kaninho de salgado. É, enfim, não. Um, um, um. Um, 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 um. Um, 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 um. Um, 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 um. e a Instituto Zé biscoito não não é não eu não vou entrar nessa discussão porque por que mano no português se você pesquisar biscoito é a primeira palavra entre eu em algumas regiões chama de bolacha que o povo é chato E aí E aí E aí Pedro Miguel mandou 10 estrelas 10 bolacha 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 Bolachinha Bolachul Da bolacha Bolacha É, cabelinho ficou pegado Agora fala mortandela 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 Eu tento concordar, caraca Quando eles falam que é biscoito Não é bolacha Mas eles começam a chamar tudo de biscoito Mano Cara Eu vou nem Eu vou nem gastar energia Eu não vou nem gastar energia Pra não, né Pra não perder meu tempo com coisas irrelevantes No traquina vem escrito biscoito E os outros E os outros chamam bolacha Pois é, né? Viva a ironia, né, Cris? Viva a ironia Mano, no próprio biscoito Vem escrito biscoito E os cara quer chamar de Mano, no próprio Vamos lá. Ah, pra 15 kills, tá? Eu chamo dos dois, mesmo que encontro o nome na embalagem, não sei como ele se sente. E eu acho o biscoito, eu vou lá. Até, cara. Não, e pior que a Poliana, ela ainda tenta ficar do lado dos bolacheiros, né, cara? Ela é carioga, sabe que tem que falar certo. Enfim, isso daí é mente influenciável. Eu vou lá. Eu vou lá. Eu vou lá. Eu vou lá. Eu vou lá, cara. Olha só, cara. Tem que falar o que quiser. Eu chamo de o que eu quiser. Você já marca o biscoito, mas se você quiser, você chama diferente, vai. Tá vendo, cara? Você, mano, meu Deus, você... Mano, você, ó... Você fica batendo no peito que ia ser carioca, você fica batendo no peito que ia orgulho ser carioca e, porra, você... Eu acho que eu não fiz, não, eu acho que eu não fiz, não, eu acho que não fiz, não, eu acho que não fiz, não. Bota aí o time aí, mano. Bota o time. Bota o time. Imita o silêncio. Imita a tua prima. Bota o minuto de lives aí, mano. Quanto o minuto tem que estar? Não vou ganhar o meu, né? Falta sete? Pô, vamos ficar conversando aqui então, mano. Vamos ficar conversando. Vamos ficar conversando. Minha escola está pedindo arrego já. Minha escola está pedindo arrego. Vocês querem ver o que tem no meu armário? Se a gente abrir o armário ali, eu acho que a gente encontra o Moab, mano. É a impressão o minuto emagreceu? Cara, não emagreci não, mano. Quero ficar conversando com você, não. Imita 12 horas de live. Que ela não pode fechar. Oi, Thiago. Oi, Thiago. Tá vivendo a base de... É. Eu falei que eu acalho ligado ou não, né? Se fecha aí. É, cara, amanhã... Só pra passar pra lembrar, mano. Amanhã é live a duas horas, hein? Pô, mano. Dá pra gente fazer uma ensalinha amanhã, mano. Que que tu acha? Que que vocês acham? Vou abrir live amanhã duas horas. Two... Two hours. Amanhã vou fazer live duas horas aqui. De noite eu tenho que ir lá no meu pai. Ok? Tô dormindo nesse horário? Cara, amanhã é sábado, né, mano? Então, Biel. O GTA já tá baixado, tá ligado? Tipo... O GTA tá baixadinho, tá ligado? Tá... Entendeu? Tá tudo aqui no esquema. Só falta a cidade me aceitar. Entendeu? Só falta a cidade me aceitar mesmo, tá ligado? E... Pera aí, deixa eu mostrar pra vocês aqui, pera aí. Olha aqui, o GTA tá baixado tudo direitinho aqui, ó. Só que eu tenho que resolver, mano, essa parada aqui, ó. Tá dando ruim, ó. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Espero que eles não aceitem. Não, pô, tá baixado, mano. Olha aqui. Tchau, gente. Até o Natal. Enquanto vocês bebam água, hein. Olha só, tá vendo? Quando eu vou botar aqui, ó. Aí, gente, pra LED... Sei lá, tá escrito uma porra aqui que eu tenho que ver o que tem que resolver essa porra aí. Tá vendo? Ah... Eu pensei da tela, eu vou depois de iniciar. Bicho ignorante. Ah, meu Deus. Mantenha aí. Não foi ignorante, não, Italo. Para de querer... Tá vendo, cara? Para de confundir as coisas. O Bial não vai te pegar, não. Ah, não. Ah, tá. Tudo bem. Merda. Milita errado. Enfim, cara. O Luiz Renato falou comigo, cara. Luiz Renato, não diga pra esse cara. Cara, vocês são foda, porra. Não, cara. Acho que eu preciso arrumar. O Luiz Renato falou comigo. Ele falou... Ele chamou de... Ele tinha... Meu amigo, você é bonito, tá? Não liga pra isso. Não liga pra isso. Você é mais forte do que isso. Beleza? É questão de... É questão de... Tá ligado? Vai muito além. Entendeu? Entendeu? Ele está colocando a palavra na minha boca. Luiz Renato. O Luiz Renato. Cara, na moral, cara, vocês ficam... Porra, é isso que eu falo, mano. Cara, é isso que eu falo. É o que eu falo pra vocês. Porra, vocês querem brincar? Com o bagulho não sabe brincar. Entendeu? Porra, o Luiz Renato tá falando comigo. Aí vocês... Porra, mano. Como é que vocês querem que a gente cresça assim? Que que seja uma live saudável. Live saudável. Cara, para com isso. Porra. Para com isso, Ítalo. Terminou teu banho? Não, engraçado que a Jéssica fala que é santa, mas tomou banho pelada. Enfim. Cadê que eu não recebi fotinho aqui do tomando banho? Eu... Cara, não bateu o meu ponto aí. Não? Eu sou versátil. O que que eu... O que que eu sou uma pessoa versátil, mano? Ah, valeu, Amanda. Valeu. Senta lá, vai. Senta ali. Senta ali no cantinho, Amanda. Vai lá pro teu cantinho. Senta ali, ô criança. Me mata. Cara, eu quero bater meu ponto, hein? Vamos bater meu ponto? Já deu, hein? Não acredito que o Daniel é até hoje. Ah, eu vou me matar. Cara, olha só. Isso não é piada. Quem dá... Que isso, cara? Quem dá e quem come? Que isso? Renato, você parece com um samba. Renato, ignora, ignora. Porra, não tem o que falar, não. Não tem o que falar, não tem o que falar, não tem o que falar. Ah, meu Deus do céu. Cara... O Bárbara vai se fuder, Bárbara. Vai se fuder, Bárbara. Ai, caraca. Eu depois de ser bárbara, não vou ser bárbara. Ela foi jogar, cara. Ela tá... Cadê? Tá ela, Pacheco. Tá ela, Pacheco e André. Aqui, ó. Panelinha. André voltou a jogar. O Alimão, o Alimão entrou. Alimão. E aí, Daniel? Gêmea meu nome aí, Abraão. Vai. O quê? Gêmea meu nome aí, vai. Vai. Tato. Se é que tá pra gemer, eu gemo. Ah, tu faz gemer, gemo ao ovo. Tu faz gemer o ovo, pô. O quê? Não. Vai, Abraão. Faz a alegria do povo. O Cristiano tá tudo pra gravar. Ah, Abraão, tu não presta. Vai, Abraão. Se solta. Vai, Daniel. Vai. Vai, Daniel. Vai. Vai, vai, Daniel. Vai. Olha aqui, Tati. Ah, cara. Paca essa porra, cara. Ah, caralho. Tô tentando deixar o bagulho aqui. Ah, caralho, Maria. Ah, meu Deus. Meu Deus. Tá vendo que eu ia jogar ranqueada? Foi? Tá vendo que eu ia jogar ranqueada? Eu ia jogar essa linha aqui com a Luana. Com a Luana Mourinho? Aham. Cara, é isso, cara. Vai lá, vai jogar lá. Tamo junto, tamo junto. Valeu, tamo junto. Rapaziada, ó. Obrigadão, mano. Sem dúvidas. Amanhã, duas horas, hein? Anotem. Duas horas da tarde, a gente vai estar de volta. Vou arrancar vocês lá pra gatinha game, tá bom, mano? Vou arrancar vocês lá pra gatinha. Fala que veio por mim. Manda aquele beijão pra ela. Amanhã, duas horas da tarde, hein? E domingo, a gente volta com o horário normal. Fui. Até amanhã. Beijo. Amo vocês, hein? Amo vocês. Amo. Fui. Amo. E a falsa, oh, oh E o barrio escuro Embora eu não vou